Pedimos desculpa pelo atraso, porque foi involuntário, atrasou a primeira, atrasou, nos atrasou, também aqui nos acertos aqui. Mas vamos começar rapidinho. A sessão está aberta, doutor, mas você pode apregoar. O físico? Não, o físico, o físico. Primeiro o físico, nós vamos ter que adiar, inclusive. Seguindo a ordem da pauta, é da pauta do processo físico. Pode apregoar esses dois, que serão adiados. A primeira é a pauta dos processos físicos, número 1 da pauta, que é o R.O. 863-2013-109. Relator, doutor José Murilo, revisor, doutora Neymar, terceiro votante, doutor César. Inscritos, número 6. Número 6 da pauta, AP 1724-2012-005. Inscritos e presentes, doutora Ana Rita Castro Guimarães, Estefânia Vitor Pereira, doutor Antônio Fernando. Mas esse é meu também? Esses são os físicos. Mas esse físico é de quem? O senhor, doutor José Murilo. É do sindicato? Sim. Os dois do sindicato? Esse outro aqui não. Não, doutor, nós temos um do sindicato, não vamos adiar, não tem dois do sindicato hoje? Um dos físicos? Lá da Divina Providência. Ah, sim. Então, são os dois da Divina Providência. Nós vamos adiar todos os dois. Ah, não, doutor, eu acho que está havendo confusão. É porque esses são eletrônicos. A Divina Providência é eletrônico? Sim. Eletrônico ou físico? Não. Ah, só tem um na pauta. Esse será adiado para a próxima sessão porque os demais votantes estão pedindo vista, querem examinar melhor a questão. Desculpa, doutor. Ah, não, doutor. Não, não. O que é? É porque esse da conexão é eletrônico. Aí o senhor havia pedido que eu apregoasse os processos físicos. Então, os números são neutros. Tá, mas eu estou explicando para a importação. Porque ela já está aí. Porque ela já está aí. Porque ela já está aí, mas não tem problema. Aí é da Divina Providência que eu estou dizendo. Então, esse processo é o seguinte. O que estava para hoje fica para a semana que vem. E da semana que vem, quando chegar, nós vamos mandar para a outra. Porque um precisa ser julgado na frente do outro. E está essa complicação desses processos eletrônicos, com o processo físico, está tudo junto, misturado, está uma confusão. Então, não tem como julgar os dois ao mesmo tempo. Então, tem que julgar um primeiro e depois o outro. Porque um depende do outro, inclusive. E esse que nós vamos julgar hoje, tem um para essa semana e outro para a outra. Só que o divulgamento de hoje, os demais votantes estão pedindo vista para examinar melhor a questão. Então, ele vai ficar para a próxima sessão. E automaticamente o outro, depois do dia a gente apregoa para a outra sessão. Tá ok? Então, vocês já ficam sabendo para ficar liberados. Vossa Excelência está também na pauta dos físicos. São três advogados no processo número um da pauta dos físicos. Mas esse, ele não é da Divina Providência. Ah, sim. É da Divina Providência. Sim. E esse precisa de inscrição, não. Não precisa não, tá? Já pode vir normalmente, tá? Tá? Porque aí já fica adiado para a próxima. Um para a próxima, outro para a outra. Tá? Eu achei que o senhor estivesse falando aqui é esse da Conex. Mas é mesmo, é isso. São seis anos, Divina Providência. Mas é que tem dois do IPJ aí. Um que o senhor comentou que ia ser... Aqui, ó. Sindicatos, empregados e entidades, que é CENALBA, CITIPREV e Divina Providência. Sim. Não é? O que o senhor me passou aqui é ser retirado de pauta, que está anotado lá na... Está na anotação. E é esse aqui. É o 10-149, número 14, da pauta. Esse aqui é Conexão com o processo. Isso aí, porque deve ter outro problema. Sim. Que partes que são essas? Gerdau. Ah, porque é outra coisa. Esse é outro. Ah, porque esses dois também são Conex. Um vai ser retirado do ojo e o outro não. Porque isso é outra coisa, tá? Vai julgar, talvez tem que julgar junto. Entendi. Só desculpa, mas eu realmente não estava entendendo. Não, mas da Divina Providência eram dois também, só que aí eu já tinha mandado. Tem um nessa pauta de hoje, outro na pauta da própria Cine também, por causa da Conexão, tá? Sem problema. Bom, então, vamos continuar aqui na... Não, não. Vamos? Perfumez? Podemos fazer normal. A pauta da... Difícil. Esse aqui é físico ou não, né? Não. Então, pode chamar os físicos. Número 9 da pauta, RO1964-2011-022. Relator Dr. Jorge, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dr. Anemar. Inscrito Dr. Fabrício Augusto Reis, pelo segundo recorrente. Fabrício Reis, segundo recorrente. Dr. Jorge, a conclusão, por favor. É o dinheiro 9 dos físicos. Físicos. Tem que abrir o físico. Vamos lá, pois é. Sim, senhor. Atenção da carteira de trabalho para constar a intercarte contra o empregador e o autor apenas no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, com salário de R$ 3.630, em prazo a ser definido na origem, quando a intimação específica para a trânsito, sob tempo de luta diária a ser fixada. Atenção da carteira de trabalho para constar a intercarte contra o empregador e o autor apenas no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007. Atenção da carteira de trabalho para constar a intercarte contra o empregador e o autor apenas no período de janeiro de 2007. Muito obrigado, senhor presidente, em nome de quem eu saúdo e cumprimento aos demais sobrejuízos e embargadores da Segrégia Turma, a senhora secretária, o senhor representante do Ministério Público e demais colegas presentes. Falo em nome do autor, o ponto principal que eu queria destacar nas contrarrazões recursais seria, em segundo plano, na verdade, a manutenção do vínculo de emprego no período que já foi ressalvado por conta do voto de sua excelência, já que o período inicial ele tomou serviço sem a intermediação de empresas terceirizadas. E o aspecto principal é a questão de que, por força da não publicação do acordo do Supremo, que houvesse um sobreestamento até a avaliação dos efeitos, se haverá algum tipo de modulação ou não, e o fato de o processo ser da tarde de 2011, portanto, a questão da incidência temporal também dos efeitos da decisão do Supremo serem mitigadas por conta disso. Então, ressalvando essa questão de direito e que eu conheço e respeito o posicionamento da turma, eu peço apenas que seja mantido o voto da nobre relatoria no que tange à manutenção do período inicial. É o que se requer. Muito obrigado. Aí eu peço ver, né, da sustentação. Estou acompanhando o voto do doutor. O doutor também está acompanhando a decisão unânimo e temos o voto do relator. Muito obrigado. Próximo. Agora, falando dos processos físicos, não é? Física, acabaram? Então, os processos físicos já estão, declaro que foram decididos em conformidade com o voto. Silência, data venda. Foi apregoado o meu processo. Na verdade, eu não estava incluída dentre aqueles. Ela é físico, Fundação Mineira de Educação e Cultura, 1724. É aqui que tomou a seleção. Ele foi adiado. Ele foi adiado? Ele foi adiado? Deixa eu ver. Esse aqui que eu pergunto. O que foi adiado? Esse aqui eu não estava entendendo aquela aula. O relator do doutor César, o que? Você foi adiado, não? Não, é porque é maravilhoso. O relator dele é o doutor César. Acho que ele falou os dois da Divina Providência. Porque esse aqui é da Fumex. Esse aqui é da Fumex, é outra coisa. Acho que você fez confusão aí também. Esse é da Fumex. Pois é, não, esse não foi adiado, não. Ele foi adiado, é porque houve uma pequena confusão, porque no início aqui ela me falou, tudo me pareceu, ela entendeu que tinha dois da Divina Providência que estavam na pauta de hoje. Então, os dois teriam que ser adiados. Sim. Mas depois ficou melhor descansar que não, a Divina Providência só tinha um que seria adiado. E aí fez confusão com o relator. Mas pode apregoar direitinho esse aqui que vai julgar. Doutor César é o relator. Obrigada, César. Muito obrigado, doutor. Me desculpem, mas... Não, não, foi uma pequena confusão também, nós chegamos. Não tem problema, gente. Até a gente acertar. Não tem problema. Número 6 da pauta, é o AP 1724-2012-005. Relator, doutor César, revisor doutor Jorge, terceiro votante doutor José Muril, a doutora Jordana Ferreira Teixeira está inscrita pela gravante que é a FUMEC. A gravante FUMEC. Doutor César, por favor, a conclusão. Excelência, a proposta de voto é para o conhecimento e negando o provimento. Está conhecendo e negando o provimento, só tem a palavra. Excelência. Excelência, senhor, ordem, desembargador, presidente, doutor representante do Ministério Público, demais colegas, em nome de quem cumprimento os demais. Excelência, a questão de fundo deste agravo de petição é unicamente fática. E aí eu gostaria de chamar a especial atenção de vossas excelências para os pequenos detalhes. O que acontece? Nós tivemos um cálculo homologado em janeiro de 2014, 282 mil reais. A FUMEC providenciou o pagamento desse valor início de março. Feito esse pagamento, a reclamante foi intimada para receber. Entretanto, a secretaria emitiu o Alvaraz com valores maiores. Teria que ter emitido um valor de 253 mil para ser levantado pelo reclamante e fez um de 269. Levantou um valor maior. Isso não foi percebido. Não foram juntados aos autos, apesar da reclamante ter sido intimada para isso. Não foram juntados os comprovantes de levantamento dos valores e nem mesmo os comprovantes de pagamento de INSS e imposto de renda. Concordo, vossas excelências, que até então a FUMEC não teria como saber que tinha havido esse equívoco da secretaria? Não tinha, porque até então todas as intimações eram para levantamento de valor e comprovação de valor nos autos. A FUMEC cumpriu com sua obrigação de pagamento do valor integral homologado. Entretanto, após intimada, quando nós verificamos esse equívoco, intimamos a reclamante para devolver o valor. Ela devolveu sem correção o valor. Ficamos pedindo nos autos, reiterando diversas vezes, fomos despachar com o juiz. O juiz disse, não, não tem mais valor para ser despachado. Vou mandar para a contadoria. Mandou para a contadoria, os valores vieram atualizados. Um valor remanescente devido, que seria devido para o INSS, apesar da FUMEC ter depositado valor de 36 mil reais à época. Mas veio um valor de 14 mil reais para a FUMEC pagar. E batendo na tecla, reinsistindo, entretanto, o doutor juiz de primeira instância insistindo que a FUMEC deveria arcar com essa diferença. Entretanto, a excelência não tem nenhum cabimento em virtude de erro da secretaria que emitiu um alvará. Do erro da secretaria que não cobrou a devolução desse valor com correção, a FUMEC ter que se ver obrigada a pagar tal diferença. Uma diferença que hoje gira em torno de 10 mil reais. É pouca coisa diante do montante? É, mas entendemos, salvo o melhor juiz, que é um absurdo cobrar esse valor indevido, sendo que cumprimos a obrigação à época. O que poderia, a título de argumentação, por hipótese mesmo, seria fazer um cálculo da diferença do valor. Da data do depósito, que foi janeiro de 2014, para o início de março. E aí, nós contratamos o contador para fazer isso e o cálculo daria 3 mil reais de diferença. Então, há de argumentando tanto. Caso fosse mantida essa determinação de que a FUMEC fizesse o pagamento, entendemos, salvo o melhor juiz, que esse valor deveria ser de 3 mil e pouco. Ou que se determinasse que a própria contadoria apontasse essa diferença, essa atualização, desde a data de atualização do cálculo até a data do efetivo depósito, que não chegou a ser nem dois meses. Então, eu pediria a vênia de vossas excelências para dar uma analisada com cuidado nesses autos, porque foi um processo conturbado. Tem dois anos que está se discutindo essa questão de diferenças a serem depositadas. Por isso, eu peço vênia para que seja alterada a proposta de voto do doutor relator, para que seja dado o provimento ao agravo de petição. Agradeço pela atenção. Eu tentei relatar no voto tudo o que eu pude perceber. Então, como a doutora está mencionando, realmente é a questão de fato, né? Dia tal, aconteceu isso. Aí eu fui fazendo todo esse rol. A premissa básica aqui, se essa premissa estiver errada, aí o voto realmente fica errado. A premissa básica aqui é que, independentemente do que eu sinto aqui, e independentemente da ocorrência desses equívocos, dos alvarás que eram de valor, não sei o quê, é que não houve o depósito no montante integral da execução, porque a execução era 305, foi depositado 296. Quer dizer, no início foi feito um depósito incompleto. mesmo, então, com essas vicissitudes todas, daria essa diferença. Essa é a premissa básica do voto. Bom, então, a dar venda da sustentação. Doutor Jorge, eu peço de ele também, estou de acordo. Agradeço pela atenção, silêncio. Pois não. É, próximo. Agora vamos... Acabaram mesmo, né? Então, todos os processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos continuar. Agora, na pauta dos processos eletrônicos, da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, em que atuam como segundo votante doutora Neymar, terceiro votante doutor César. Há um processo da advogada de fora, e também ele é adiado, é o número 56 da pauta, que é o AP 1244137-2017. A doutora Letícia Araújo Padilha está presente. Ela já se sustentou, na última sessão, pela reclamada. Não sei. Isso é da Manchester. Sim, senhor. A doutora... Doutor César pediu vista. O doutor César que pediu vista, pois é. Sim. Mas só para eu quero esclarecer também, é o seguinte, que em vista, em face do pedido de vista do doutor César, e a advogada também, me procurou no gabinete, levou o memorial, eu li, conversei com ela e tal, tal. Reexaminei o processo de novo, por várias vezes. Estou aqui até as... Tirei vota de algumas coisas, examinei a lei, essas leis que cuidam desse problema do vencimento lá do pessoal do Ministério do Trabalho, etc. E, bom, cheguei, no final, a conclusão minha é a mesma. Eu modifiquei até alguma coisa do voto, mas a conclusão é a mesma. Mas o doutor César pediu vista e também ficou na dúvida a respeito da questão das diferenças. Doutor César, por favor. Silêncio, parece que a questão, ela parece simples, mas quanto mais a gente começa a olhar, parece que mais a incerteza vem, né? Então, aqui, a questão mesmo é saber se o cálculo será sobre o vencimento básico ou se será pela remuneração total. Como foi uma exonomia com um cargo público, temos diversas parceiras que compõem a remuneração. Aí, perquirindo uma questão e outra, eu penso que será melhor impedir mais um tempo retirando de pauta, porque, por exemplo, gratificação do desempenho que está incluído na remuneração. Lendo a regulamentação da lei 11.784, uma lei aqui vai remetendo a outra. Essa gratificação que está dizendo aqui é pela função do desempenho individual do servidor e pelo alcance de metas. Aí surgiu essa dúvida, se é inerente a própria função ou se tem um complemento, vamos dizer assim, uma avaliação um pouquinho específica. Se essa, então, a minha dúvida que surgiu nessas nossas análises aqui, é se todo esse pacote aqui seria inerente à própria função ou se dependeria de uma avaliação individual, uma parcela ou outra. Aparentemente, parece que sim. Aí seria parcela personalíssima que teríamos que fazer a exclusão. Mas como surgiu essa dúvida, eu prefiro, então, pedir, né, pedindo vênia um pouco mais de prazo, aí fica retirado, porque aí eu prefiro retirar. Porque aí eu vou acompanhar, eu vou fazer a pesquisa de cada lei e vendo cada gratificação, se ela é inerente ou se depende de alguma... Essa primeira aqui, parece que ela vai depender do desempenho individual. Parece que, então, seria necessária uma avaliação positiva. Mas, então, como eu fiquei também inseguro agora, eu prefiro... Agora, só porque eu também quebrei cabeça com esse processo, que, veja bem, a reclamante, ela quer, nós estamos negando o provimento, ela quer, se baseada, ela quer essas gratificações, etc, etc. E ela faz aqui o levantamento e exclui verbos como alimentação, transporte e tal, isso ela exclui, anoene, ela exclui. Tem essas gratificações que ela coloca aqui. Mas, veja bem, o perito também não seguiu o que a reclamante quer. Tanto que ele falou, não, não foi definida equiparação, foi definida isonomia. E aí, como é que ele se baseou? Como não veio nada lá do ministério, né, para pagar metas, etc, o que é que ele fez? Ele pegou o valor, se a gente olhar no edital, está lá no edital prevendo qual que é o valor para a remuneração mínima, para quem ingressar, quem fizer o concurso, se passar no concurso, o mínimo que ele vai receber, independentemente... Quer dizer, entrou hoje, quanto você vai ganhar? Você vai ganhar R$ 1.740,00, mais ou menos. Então, é essa gratificação mínima, quer dizer, se eu fizesse o concurso hoje, eu entrasse, o mínimo que eu ia ganhar, independentemente do nome das parcelas, seria R$ 1.740,00. E ele pegou isso, e o que ele fez? Ele pegou esse valor que era para 2008, final de 2008, 2009, e decompôs. Ele não utilizou, a reclamada alega que ele não utilizou esse valor para todo período, não. Eu até coloquei aqui, por exemplo, no meu voto, depois eu reformulei e coloquei aqui, em 2006, de fevereiro de 2000, até agosto de 2006, a fevereiro de 2007, ele considerou o salário de R$ 1.603,00. De março de 2007 a novembro de 2016, R$ 1.672,00. Depois, ele chegou a R$ 1.741,00, que esse é do edital. E depois, R$ 1.814,00, aliás, é, de agosto para frente, ele aprovou R$ 1.814,00. Então, quer dizer, ele não considerou, independentemente de qualquer gratificação, de qualquer... Eu peguei, porque... Por que nós olhamos isso? Por que eu fui olhar isso? Porque a Manchester, ela bate na teta de que tem que ser considerado esse salário básico, que está na lei. O salário básico, como o perito se frecou, o salário básico aqui, ele até é inferior ao salário mínimo. E a lei fala o seguinte, compõe a remuneração, o salário básico, mais gratificação disso, mais gratificação daqui, quer dizer, no final, qual que é o salário inicial, a remuneração inicial sua, como perito, a porra, que estava no edital, é R$ 1.741,00. Mas se você vier aqui na lei, o básico é R$ 400,00. Que menos que é o salário mínimo? Então, quer dizer, eu fiz essa decomposição, fui olhar por quê, mas por quê? Porque a lei fala, no salário básico, é um baixo. Aí tem os acréspios, etc. Então, na verdade, o que o perito fez, eu achei que estaria correto, só para esclarecimento de você, mas vai ter a vista normal, claro. Só, ele pegou então, o que ele fez? Ele falou, não, vou pegar o salário, qual é? O neto que ele achou melhor. Eu pego esse que está aqui no edital, porque aí não há como fugir dele, quer dizer, esse aqui é o mínimo, que isso veio para ganhar, e fez a decomposição para os demais mesmo, porque esse edital era de 2008. Então, ele fez a decomposição. Então, eu até fiz, reformulei, meu voto aqui, o fundamentação. Reformulei, fiz... Aí, eu li. Pois é, fiz essa argumentação. Mas é só para fins mesmo de mais esclarecimento, porque eu já examinei, está bem, né? Mas fica de ato, fica retirado de pauta, para a vista, para a vossa excelência, e depois, assim que estiver disponível, só me fale ou põe em pauta normalmente. E que a situação... Só o doutor César aí, eu vou passar a palavra para o senhor. Aqui a situação me pareceu, assim, complexa, parece simplista, mas... Fiquei imaginando que é complexa, porque foi feita a isonomia com regimes diferentes, seletista para servidor estatutário. Aí, agora, assim, pensei que dentro desse contexto, talvez, como tudo é lei, né? O edital saiu um valor cheio, vamos dizer assim, né? É, o valor que a pessoa recebeu. Agora, indo para as leis que regulamentaram cada tipo de gratificação, essa é a minha dúvida, que eu não sei isso, né? Parece que alguma gratificação não é pelo simples exercício, parece que depende de algo mais. Essa que eu estou olhando aqui depende dessa desempenho individual e metas de desempenho institucional. Mas o edital, por exemplo, quando ele fala, ele não especifica. Ele fala que a remuneração mínima desse cargo para o qual você vai fazer o concurso é esse. Quer dizer, é evidentemente que ele deve estar excluindo essas gratificações, que dependem ainda de andamento, igual quando é, né? Agora, tem um outro aspecto também, doutor. O próprio pedido não pegou o valor cheio, não é? Mas aí eu queria entender o que significa cada gratificação e qual é o fator que depende da percepção dela. Aqui no tribunal mesmo, se a vossa excelência pegar o outro cheio, vai ver que tem gratificação disso, gratificação daqui, tem gratificação que não depende de nada, depende de sentimento do exercício. Agora, um outro aspecto relevante aqui que eu acho também, que eu comentei, que isso aqui é uma execução provisória. Está dando um trabalho danado, mas é uma execução provisória. E é terceirização. Quer dizer, não transitou em julgado. Esse processo parou, por olhar o processo principal para ver a situação, esse processo está parado, parou no TST, por causa da decisão do Supremo, que se andou suspender os andamentos. Então ficou parado. Depois que foi julgou, ele foi dando andamento dele. Tem um recurso extraordinário. Agora, se a decisão trans está em julgado agora, depois da decisão do Supremo, cabe reclamação para o Supremo. Isso se o recurso extraordinário não subir. Porque tem um recurso extraordinário. Quer dizer, subindo, entrar essa situação aqui, independentemente do que for apurado aqui e tal, ela não vai poder ser liberada de dinheiro nenhum para reclamar. Ela vai estar parada. É claro que está fazendo os acertos aqui. A execução provisória é exatamente para isso. É para adiantar a execução. Então está adiantando. Mas me parece que, diante do que já foi decidido, chegando o Supremo, ele vai falar que é legítimo e isso aqui acaba. E vai acabar. É, é provável, claro. Não podemos afirmar absolutamente, não estamos lá para decidir isso. Mas é só esse esclarecimento. Então, isso aqui é a execução provisória também. O processo principal está andando. Não dá para ter isso. Pode acontecer, não é? Mas de qualquer coisa, não. Pode falar, claro, claro. É, é isso aí, doutor. É, é isso aí. É, eu gostaria de informar a questão da gratificação. A sentença, ela traz expressamente a exclusão das gratificações. Eu posso até informar aqui o número da página 134 da sentença. Ela diz, não são devidas outras vantagens salariais como anuíneos, gratificações e etc. Ou seja, isso é que leva a crer que são os vencimentos básicos. Segundo ponto que eu gostaria de frisar, a reclamante realmente juntou um edital, porém, no início da fase de execução, o juiz intimou a União, inclusive a pedido nosso, para indicar quais são os vencimentos básicos, entendeu? Recebidos pelos servidores daquela época. E ela indicou, trouxe, a União trouxe todos os vencimentos, inclusive trouxe a lei desses vencimentos básicos. O perito, arbitrariamente, não quis aplicar esses vencimentos básicos. Ora, por que intimou a União, então, para indicar os vencimentos básicos e o perito simplesmente não quis utilizar esses vencimentos da União? Entendeu? Então, essa é a grande questão. Uma dúvida. Agora, só tem uma coisa. Porque a União apresentou o vencimento básico, porque foi isso que foi requerido para ela. Não precisava nem requerir, porque está na lei. Ela mandou o quê? Ela mandou a lei, está aqui, dispõe, na lei 11.355 de 2016. Cargos de nível intermediário, classe, tal, padrão, etc., vencimento básico. Mas, por que o perito pegou lá? Porque não podia pegar o vencimento básico, porque o vencimento básico é inferior até o salário mínimo. Como é que foi definida uma diferença salarial? E, quando definiu a diferença, falou que, claro, é igual a gente quando defende em comparação salarial, as parcelas de natureza personalística não integram. Mas, a gente sabe que num concurso público, você entra, você não entra ganhando o salário básico, o vencimento básico. Até nem pode, porque você é inferior ao salário mínimo. Você entra ganhando o vencimento básico e mais algumas verbas que já estão agregadas há muito tempo para os outros e que vai servir também para aqueles que estão entrando. Não são personalíssimos, serve para todo mundo. Tanto que o edital fala, porque se eu faço um concurso para ganhar, fala lá que eu vou ganhar 5 mil reais. E se me pagar 3, 2 mil, eu vou achar ruim. Não, peraí, eu fiz concurso para ganhar 5, não foi para ganhar 3. É claro que esse vencimento meu, depois, ele pode aumentar. Por que ele pode aumentar? Ele pode aumentar porque aí vem, é no N, vem, não sei o que, vem, mas não sei o que. É o expeduricário todo que devia acabar com isso. Mas, aí vem a coisa de verificar, aí aumenta. Então, a União informou o vencimento básico, porque foi pedido para ela informar esse vencimento básico. Agora, devia ter perguntado como? Que a União informe qual que é a remuneração do cargo, do cargo. Quer dizer, não é da pessoa. Qual que é a remuneração do cargo? O que é que compõe o vencimento do cargo X? Salário básico, gratificação disso, gratificação daquilo, gratificação daquilo. Essas gratificações que compõem a remuneração do cargo e não de um funcionário ou outro que varia. Porque aí vem essa questão de produtividade, aí são outras gratificações do personalismo. Dentro do meu entendimento, mas fica retirado de pauta para o doutor César. Acho que a questão está bem esclarecida, é uma questão só de agora de interpretação. Mas está bem esclarecida, praticamente está bem esclarecida. Aí o doutor César vai examinar, melhora e tal, está bem? Aí quando for voltar, está pedido para retirar de pauta, quando voltar para a pauta, aí vai ser concluído na pauta. Então aí, Bossa Excelência, fica à vontade, se quiser vir, deixar de vir, mas eu acho que... Bom, deixa o seu contato. Ótimo, então obrigada. Tá bom? Não quer dizer que está resolvido ainda, quer dizer, vai decidir, tem o terceiro votante também, entendeu? Tá bom? Bom, então está certo, podemos prosseguir. Então fica retirado de pauta com lista para o doutor César novamente. Permanece com lista para ele. Agora o número 45 da pauta, que é o R.O. 11.454-04-2017. Presentes doutores Fernando César Teixeira e doutora Karen Ribeiro. Esse é do Zé Antônio Itaú. Tem uma petição aqui do reclamante dizendo que... Ah, é uma possibilidade de acordo, é isso? Discordo? Ah, então está discordando. Então não será retirado de pauta. Então, fica sem efeito... Então vai constar na certidão, porque tem a petição dele, constar na certidão que... Reclamado, né? O reclamado não concordou com o pedido feito pelo reclamante. Diz o senhor, o sobrestamento do efeito, ok? Então, vamos lá. Tá o Unibac, então vamos lá. Tá o Unibac, é certo. Deixa eu só dar negócio aqui. Então, a minha decisão é a seguinte... Eu conheço dos recursos e do mérito dores parcial provendo ao do reclamado para acolher a precisão total das férias-prêmio, excluindo da condenação a respectiva indenização. Excluir a dobra de dez dias de férias acrescidas do terço constitucional dos pedidos aquisitivos imprescritos. Determinar que a base de cálculo das horas extras seja composta de somatório apenas das verbas salariais fixas. Excluir as horas extras de intervalo intrajornada. Reduzir o valor arbitrado aos honorários periciais para R$ 1.500. Ao recurso do reclamante, dou-lhe para o parcial provimento para acrescer a condenação as horas extras excedentes da oitava diária ou quadragésima semanal e respectivos reflexos no período anterior e posterior àquele compreendido entre julho de 2011 a julho de 2015, conforme se apurar com base na jornada indicada na inicial, respeitado o marco prescricional. Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Determinar que a questão alusiva à majoração dos repousos para o cálculo das demais parcelas seja examinada na fase de liquidação de sentença. E determinar a aplicação da ATR até o dia 24 de 3 de 2015, o PCAE a partir de 25 de 3 até 10 de 11, quando então a ATR deverá voltar a ser utilizada. Mantenha o valor arbitrado à condenação por ainda compatível. Quem que é o primeiro recorrente? O João Amante e o doutor Fernando. Tem a palavra. O advogado reclamante. Está o recurso. Bom, está o... Não é atentivo, não. Tem a palavra, doutor. Serentíssimo senhor advogador, presidente, pessoa na qual a gente pede licença a cumprimentar todos desta evereja turma. A proposta de voto de Vossa Excelência, ela atende grande parte dos anseios do reclamante. A gente insiste apenas nas condenações do banco, principalmente com relação à aplicação do artigo 400 do novo CPC. Especialmente naqueles documentos em que o perito normalmente solicita ao banco, onde a gente já sabe que o banco tem os tais documentos, mas se recusa a entregar. Então, assim, todas essas parcelas normalmente elas giram em torno desse fato específico, a maioria parte da condenação. Então, a gente pede para que, né, a proposta de voto de Vossa Excelência não seja acompanhada no que diz respeito à questão do provimento do banco, pede para que seja mantida a sentença e, nos demais quesitos, espera que seja mantida a questão do provimento aí do apelo do reclamante. É, inclusive, esse artigo 400 está aplicando, viu? Aqui, ó. Tendo em vista que o reclamado, apesar de intimado, sob o aspecto do artigo 400, não anexou os autos à prova e papapá, papapá. Deixa eu ter a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais desembargadores ilustríssimos, relator, demais presentes, colegas, representantes do Ministério Público, boa tarde. Falando do artigo 400 e também da questão da condenação a diferenças salariais referentes à inexistência de plano ou existência de plano de carga e salário, eu gostaria de ressaltar peço vênia ao voto do ilustríssimo desembargador, até estivemos presentes para poder despachar com vossa excelência para explicar essa questão. Trata-se de uma questão aqui muito delicada, tendo em vista que o juiz de primeira instância condenou a recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de plano de carga, suposta existência de um plano de carga e salário em razão de um documento chamado RP, 52, que é retirado e extraído da página do site do Banco Itaú. Bom, vejamos, primeiramente e principalmente, não obstante a nova legislação trabalhista tratar de um tema um pouco diferente a respeito da questão da homologação dos planos de carga e salário pelo Ministério Público do Trabalho, eu gostaria de ressaltar que nesse período em que prestou serviço reclamante e de conhecimento público notório de todos e também reiteradamente o Banco Itaú trouxe essas informações aos autos, não existe nenhum plano de carga e salário homologado pelo Ministério Público, não existe qualquer documento que trace e que tenha qualquer característica necessária para uma declaração de um plano de carga e salário. O documento RP, 52, inicialmente gostaria de ressaltar que trata-se de um documento de parâmetros para promoções, bonificações ou qualquer tipo de premiação aos empregados. Dentro desse documento, o que tem? Temos alguns parâmetros, alguns requisitos de parâmetro que trata da linha horizontal e da linha vertical, ou seja, os empregados do Banco Itaú, diferente de outros bancos no mercado, ele tem avaliações que são feitas pelos seus pares, pelos seus colegas e pelos seus superiores. Então, essa RP, 52, está aí disponível, é pública e tudo mais, ela traz parâmetros para essa avaliação ocorrer, para que não se dê de forma aleatória, para que não se dê de forma desproporcional e de forma que não traga igualdade nas avaliações entre um e outro empregado. Bom, o que acontece? Não haveria que se falar na aplicação da multa do artigo 400, não haveria que se falar na aplicação de plano de carga e salário, pois não existe. Eu não tenho como trazer aos autos um documento que é inexistente. Eu não tenho como trazer aos autos um documento que, reiteradamente, o Banco Itaú afirma no processo que não existe. Não há como haver a punibilidade da empresa de não apresentar um documento que não existe. Portanto, tendo em vista que essa RP, 52, muitas das vezes é tratada como um documento incompleto, não é, esse é o documento que existe, porque não é um plano de carga e salário. Então, ele não é um documento incompleto, não é um documento que deveria ser intimado, reclamado para apresentar a complementação, porque não existe, não tem um documento que trate lá. Olha, o cargo tal vai receber X, o cargo Y vai receber, não tem esse documento, não existe. E o principal e o problema todo dessa RP, 52, que tem trazido aos tribunais, que a gente tem, reiteradamente, vindo aqui para poder trazer a explicação quanto a isso, é o seguinte, que, neste caso, foi dada uma diferença salarial de 400 reais mensais, em outro processo foi dada uma diferença salarial em porcentagem, em outro processo foi dada uma diferença salarial em 10, por exemplo, 10 mil reais, não sei, mil reais, 50 reais, é despadronizado, é irreal essa forma de considerar essa RP, 52, um plano de carga e salário. Eu sei também que é entendimento desta turma, de outros julgamentos, é a respeito da RP, 52, de manter o pagamento das diferenças de plano de carga e salário, contudo, peço vênia novamente, tendo em vista os outros julgados, inclusive que trouxemos nos memoriais e também na questão do RO, que foi vários julgados, já tivemos vários julgados em outras turmas aqui no tribunal, que negou o provimento ao pedido do reclamante, nesse sentido, tendo em vista exatamente a inexistência de um plano de carga e salário. Eu ressalto ainda que mais importante do que uma padronização, um julgamento de turma, tendo em vista de que cada caso é um caso, mais importante do que isso, tendo em vista de se tratar de um tema que, aparentemente, é semelhante para todos os casos, é importante que o próprio tribunal, a região, tenha uma uniformização. E é um entendimento majoritário, peço vênia novamente a essa turma, é que não há questão de plano de carga e salário, nem mesmo se falar em pagamento de diferenças salariais, conforme os julgados que trouxemos nos autos. Então, portanto, eu peço vênia para que seja reformada a decisão que concedeu o pagamento de diferença salarial em razão da suposta existência de plano de carga e salário, inclusive pagamento de multa por não apresentação de documentos que não existem, reitero, nos autos, e, portanto, não haveria como apresentá-los, não há como aplicar uma penalidade sem a existência de tais documentos, nunca afirmamos que existiam, nunca, sempre afirmamos que não existia, então não haveria como ser punido por isso. Peço vênia para que seja reformado. Outro ponto também de relevância se tratar nesse caso é a questão do pagamento das horas extras, as quais foram deferidas, tendo em vista que o reclamante ocupava o cargo de gerente da agência, ele estava enquadrado no artigo 622, um cargo de mando de gestão, ele poderia admitir, demitir, conforme, inclusive, apresentamos aí em memoriais um documento, um print de um documento, apenas um dos documentos, tantos que foram juntados nos autos, toda prova foi produzida a respeito dessa questão do cargo de mando de gestão, ele assinou uma carta de demissão de um empregado, ele demitiu esse empregado, esse é o documento que temos, que comprova essa questão e toda essa gestão que ele possuía dentro da agência, então é inviável, todos nós sabemos, no nosso cotidiano, que um gerente de agência, dizer que um gerente de agência não tem um poder de estar ali administrando uma agência e que não lhe foi dado esse poder, é inviável dizer que não possa admitir, demitir e que ele mesmo não faça a administração da agência a que ele é responsável, portanto, peço também, Vênio, mesmo tinha procurações em seu nome, o qual poderia responder, inclusive citamos aqui as folhas 1.159 e 1.167 do PDF, ele assinava cheque administrativo e ele mesmo confessa que na agência ele era autoridade máxima, o que enseja a aplicação da súmula 287. Ressalto que não há como ignorar que acima dele havia um gestor, por óbvio, dentro de uma organização, dentro de uma estrutura, todos estão subordinados a alguém, mas dentro da agência ele estava preenchendo ali os requisitos do artigo 622, então não haveria que se falar em pagamento de horas extraordinárias, ainda que seja além da oitava, em razão de toda a prova que foi produzida, nesse sentido da questão da existência de mando e gestão do poder do cargo dele. E, por fim, eu ressalto a questão também da natureza jurídica, da participação nos lucros e resultados, acredito que foi indeferido também pelo julgado, foi negado o provimento também ao recurso. Eu ressalto que essa questão das parcelas que se referem ao pagamento de PCR, PR e todas as outras parcelas são adiantamentos de participação aos lucros e resultados, são pagas de seis em seis meses, existe previsão legal, não há nenhuma prova nos autos de que houve qualquer pagamento equivocado, qualquer pagamento de forma fraudulenta, não há nos autos qualquer comprovante por parte do reclamante de que não recebeu pelo valor que era lhe devido ou que não recebeu da forma correta e que essas parcelas seriam fruto de uma fraude. A fraude, excelência, chama a atenção, é uma questão muito grave e ela tem que ser provada. Para se alegrar que houve uma fraude numa existência de uma natureza de uma parcela, ela tem que ser comprovada. Não há nenhum impedimento da lei nem na convenção coletiva dos bancários e nem mesmo o regimento interno que trata dessas parcelas, não há nada que impeça que essas parcelas sejam pagas de forma semestral, nem da forma com relação à produtividade individual do trabalhador e nem mesmo que o salário base seja para isso a base para o pagamento digital. Então, não há nenhum impedimento de como as parcelas são pagas, não há nenhuma ilegalidade no pagamento delas e não há nenhuma ilegalidade em as mesas serem declaradas como parcelas que não possuem natureza salarial e sim indenizatória. Diferente da participação aos lucros resultados, que tem um regimento próprio, mas chama a atenção que a parcela específica, ela pode substituir a parcela da PLR quanto for mais favorável ao empregado, que é o caso, tendo em vista todo o regimento que foi juntado nos autos. Portanto, peço o venho novamente para que seja reformada a sentença e que seja deferida a parcela como pagamento de natureza indenizatória. Bom, todas essas questões estão bem examinadas aqui no voto, todas elas examinadas, bem eu não sei, mas estão examinadas aqui. E todas as questões, inclusive essa questão de plano de cargo de salário, aqui nem se trata de plano de cargo de salário realmente, mas se tem uma norma qualquer no banco, ela obriga o banco, independentemente de estar homologado, se você pode ficar de salário ou não, tem uma norma regulamentada do banco que prevê lá algumas circunstâncias para o aumento de salário. Doutor, aqui comigo vota, doutor Anemar, doutor Anemar fez uma divergência, né? Sr. Presidente, só com relação às férias, à boa de peculiação, mais questões, isso é totalmente de acordo com o voto, mas só para dizer, porque eu estou colocando essa divergência, pequena divergência, é que eu fui pela prova, e mesmo considerando que se trata de um cargo de gerente da agência, sabemos que o banco, que ele não tem uma política de definição de férias, de forma de construção de férias, por agência, é a restrição do banco, né? Então, aqui a prova, eu entendi que não foi dividida, porque a testemunha do reclamante disse que a férias de todos eram de 20 dias, e a testemunha do reclamado disse que não sabe informar, só basta todo mundo ouve prova dividida, não é uma dúvida bem. Mas é uma questão também de interpretação. O doutor César está acompanhando? Está me acompanhando. Esse negócio de ser obrigado a vender férias, para mim, isso é absurdo. O sujeito já chega e já pede o que quer vender, não tem interesse nenhum. Aliás, entrou na lei, a prática era diferente. A prática era uma. Tornou-se uma prática tal que depois virou lei. Quer dizer, se eu vender 10 dias de férias, isso é normal, porque para que você vai ficar tringando? O empregado interessa mais a pessoa que está limpando nessa parte. Agora virou moda esse negócio, eu já falei, né? Aqui, virou moda. Todo mundo vem falar que é obrigado a vender férias. O empregador tem 500 empregados, lá vai querer que o empregado vende férias, 10 dias de férias, obrigada. Não dá. Por isso que a lei está mudando. Bom, data venda de quem o papel do advogado é pedir e defender, né? Claro, estou falando com relação lá dos clientes, não é nada com o advogado. Bom, então o doutor Daniel Mar fica vencido nesse aspecto de registro, está bem? Obrigado. E o voto, então, prevalece o voto para o relator. É uma preferência regimental, advogado de São Paulo, número 38 da pauta, processo também da relatoria do doutor José Murilo, R.O. 11-164-45-2017, inscrito doutor Valdomiro Bezerra da Silva Júnior, pela reclamada que é uma das recorrentes. Stoller, Maxwell, é isso? Sim. Eu estou conhecendo os recursos do método dores parcial provimento. Aldo, a reclamada para excluir os minutos residuais e refletos. As feiras em duplo, mais um texto. Determinar a aplicação da TR até 24 do 3, de 15, PCAE a partir de 25 do 3, até 10 do 11, depois volta à TR. Aldo, reclamando para acrescer a condenação, o pagamento de forma simples das feiras usufruídas de forma fracionada, a crescência de um terço. Na hora, às vezes, excedente da 44ª semanal, crescido adicional convencional com reflexo e repouso, etc. Conforme se apurar, combate nos cartões de ponta anexados aos altos, deduzindo-se os valores comprovadamente pagos aos mesmos títulos. Pagamento de saldo de salário de 14 dias, aviso prévio de 42 dias, 10ª terceiro proporcional, 7 de 12 dias, as férias proporcionais, etc. Liberação do fundo e pagamento da multa do artigo 477. Cabe-lhe aí entregar a reclama comprovante para o levantamento do FGTS. A aviso da crença de combinação da instância, o valor de 8 mil com custo adicionado de 160 pela reclamada. Já vou adiantando que eu afastei a justa causa porque o empregado tem muito tempo de serviço. Foi um caso só, não tinha nenhum antecedente, nem nada. Foi uma hora que ele perdeu a cabeça lá e pediu desculpa, etc. Acho que foi muito rígido a empresa com ele. Achei que devia uma suspensão, uma advertência, talvez seria mais justo. Você tem a palavra. Boa tarde a todos. Quando eu ia dar a venda, com relação à justa causa, naturalmente, a empresa pede que seja mantida em procedência, por modo que estou confessado pelo próprio reclamante em que em uma discussão à Colorado, ele chegou a desferir um chute no colega de trabalho. Razão pela qual foi feita uma espécie de sindicato interno no procedimento em que foi colhido o depoimento tanto do agressor reclamante como do ofendido, no caso, o colega de trabalho, no qual apurou-se e o reclamante confessou, inclusive, que ele desferiu um chute no seu colega de trabalho. O que da Tavenia, e que pese a proposta do voto, a gente entende que deve ser mantida a justa causa e a improcedência, inclusive, das vetas decorrentes da dispensa imotivada. Essa foi não. Bom, eu esclareci aqui exatamente a questão. O fato é inegável. Isso aí, ele não confirma, ninguém discute isso. Um problema qualquer lá e aconteceu isso. Mas ele pediu desculpa, se arrependeu e eu achei principalmente a questão do tempo de casa dele, que era longo. se fosse um dia, dois dias, chegou um mês, um período longo. Então, o fato que aconteceu ali, sei lá, um problema na lataria do outro, que eles estavam mexendo lá, um problema de serviço, ele acabou dando um chute no outro, mas se arrependeu e me desculpa. Bom, doutor, eu estou de acordo. A memória, eu estou certo. Esses onânimos temos o voto, relatou o batalho. Próximo. Tem ainda gente de fora aí? Tem, sim, senhor. Tem? Muita gente de fora? Sim. Na pauta do doutor Anemar, é o número 16, da pauta. O advogado é do Espírito Santo. É um ROPS, advogado, é um ROPS 10.579-06-2018. Inscrita a doutora Érica Valentim pela recorrida. Recorrida. Doutor Anemar, por favor, a conclusão. Presidente, o procedimento, o procedimento sumaríssimo, eu estou conhecendo o recurso, interposto pela reclamante, estou no mérito, negando o provimento do recurso, mantendo a certeza dos seus profissionais. Eu só quero se manifestar, aguarda. Não, eu estou pela recorrida. Ah, só está pela recorrida. Estou pela recorrida. Pois é, está negando o provimento. Doutor, deixa eu ver aqui, doutor Anemar, doutor César, doutor Jorge. Estão de acordo. Ok, boa tarde. Ah, pois não. Próximo. É o número 11 da pauta, também da relatoria, doutor Anemar, advogado de fora. Foi feita hoje a inscrição, então o processo está lá embaixo. É um AP 10483-34-2018. Doutor Adalberto Teodoro Martins, está inscrito pela primeira gravante. Você fala com esse coluno da pauta, mas aquele que foi feita hoje? 11. É aquele que foi o artado. Ah, está bem. Isso. É por isso que eu não falei antes, porque ele não estava na pauta, falei, então não tem inscrição, né? Ah, não. Mas estou sabendo agora, esse processo, eu vou pedir o adiamento, senhor presidente, para a próxima sessão. Então fica adiado para a próxima sessão, que ele vai reexaminar melhor a questão. Ok? Então fica adiado. É isso que chamou atenção. É isso. Exatamente. Próximo, então. Agora na pauta do desembargador Jorge Berg de Mendonça, outra preferência regimental, advogada de São Paulo, número 41 da pauta, é o R.I.O. 11.323-14-2017, inscrita a doutora Cíntia Iazige pela recorrida. Qual que é o lugar? Cíntia. 11.323-41. 41. 11.323, está aqui. Só um minutinho que está abrindo aqui. Tiago e helicópteros do Brasil. A senhora está escrita pela helicópteros. São Paulo. Jorge, conclusão, por favor. Tem um colega meu lá, que tem um colega também, o desembargador, o Davi. Davi Meirelles, é meu colega. O doutor Jorge está muito satisfeito hoje, com a Miss Brasil, lá de Rio de Fora. É, não, eu estou falando que tem um colega meu, que é desembargador lá no TRD de São Paulo, é meu colega de faculdade, o Davi. Eu estou conhecendo o recurso, interposto pelo reclamante, estou dando parcial provimento, apenas para cancelar, ajustar a causa aplicada ao reclamante, se parecer que o contato de trabalho está suspenso, sem razão da percepção do benefício previdenciário pelo autor, sendo que não há notícia de alta pelo INSS nos autos. Só até a palavra, então, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Me surpreendeu um pouco, porque ele realmente, o contrato não estava suspenso, ele retornou às funções, tanto que ele retornando, ele voltou a trabalhar, foi descoberto que ele ainda estava envolvido com vocaína, através de um exame da NAC, que era obrigatório, e ele tinha assinado um termo de compromisso, de que ele faria um tratamento, nós chegamos a interná-lo, a custear o tratamento dele, depois que ele retornou do INSS, inclusive, por conta da própria reclamada, e depois dessa internação e do retorno, ele fez esse compromisso com a reclamada, e falou que ele ia acompanhar o tratamento, e qualquer problema que ele tivesse novamente com drogas, que ele tinha obrigação até de recorrer e pedir socorro novamente. Ele escondeu isso da reclamada, e, de repente, num estado de teste feito pela obrigatoriedade da ANAC, foi descoberto que ele realmente estava trabalhando drogado, quando, na verdade, a gente perdeu a confiança, a empresa perde totalmente a confiança nele, o perigo que ele expõe, porque a gente trabalha com helicópteros, e tem que ter toda uma operação, os documentos, constou em ata de audiência, que os documentos que ele analisava eram documentos extremamente de escanear, de operações, e que qualquer erro com esses documentos poderia, isso já é até uma coisa grave, além do que, ele, dirigindo, ele comparecendo na empresa com efeito de cocaína e entorpecido, ele poderia ter um surto, como ele ficou comprovado que ele já teve outros surtos, que poderiam provocar até, colocar em risco a sanidade dos colegas de trabalho. Então, logicamente, que eu vou pedir para ponderar isso, para rever esses fatos, para que não seja a justa causa, e mais um aspecto que eu quero falar, que eu acho que é importante que não foi citado por vossa excelência, que é o teor do recurso, que o teor do recurso foi muito pesado, ele começou de uma forma, assim, muito pesada, ofendendo, assim, muito a juíza do trabalho de Itajubá. Esse mesmo patrono, no caso, eu acho até uma parte de litigância de má-fé nesse sentido, ele, de princípio, ele ofendeu o doutor Fabrício, que era o juiz anterior, chamou ele de comunista, ditador, etc. Aí, depois, ele ameaçou a perita, porque o laudo não foi favorável a ele, ameaçando a perita de, inclusive, tem até a forma que ele citou aqui, que também é pesada, de que, só um minutinho aqui, olha, ameaçou pedindo a retratação dela, sob pena de ser aberto o procedimento criminal em fase da mesma, por falsidade ideológica, e outros crimes, e atacou a vida pessoal da juíza, doutora Cláudia, assim, ele indicou metade do recurso dele a atacar a juíza por distúrbios, uma coisa assim, foi um pouco de aberração. Eu acho que isso, para o tribunal, não pode ficar no silêncio. Logicamente, que a juíza deve ter tomado alguma providência judicial do lado dela, não sei se a perita fez também, não sei com o que cada juiz, como ele procedeu, mas a partir do momento que ele levou isso para o tribunal e apresentou isso nas razões de recurso de uma forma muito pesada, e eu fui falar contra-razões, inclusive, falei que eu não tinha nada, eu sou advogada da reclamada há dezenas de anos, e nunca presenciei nada em Itajubá relacionado ao que ele expôs, ele também me atacou, e depois nas contra-razões ele apresentou uma nova petição, me atacou e também falou que eu tinha colúio com a juíza, nossa senhora, a doutora Cláudia que é super rigorosa, super correta. Então, acho que essa parte, eu não sei se é bom ficar no silêncio, eu estou pedindo até o reconhecimento da má fé do próprio patrônomo do reclamante, a conversão, eu acho que é uma matéria que até aqui é incorreta pelos seguintes aspectos, nós temos no processo vários atos mentirosos do próprio reclamante comprovado no próprio processo. Então, por exemplo, ele começou entrando com uma ação, ele já tinha entrado com uma outra ação judicial pedindo a reintegração e falando que estava doente e não poderia ser mandado embora. Nessa outra ação, ficou provado que ele não tinha nenhuma doença profissional, mas que ele seria reintegrado por ordem até dessa juíza, incrível, porque a cota de deficiente não foi substituída, isso foi o único motivo. E o laudo pericial mostrou que ele não estava doente, que não tinha nenhuma relação com o trabalho. Depois, quando ele voltou, que ele falou que estava com esse problema, ele escondeu da reclamada, a reclamada acabou descobrindo num exame obrigatório que ela teria que fazer. e aí, os erros, ele enganou a reclamada de que ele não estava fazendo um tratamento. Isso é uma falta grave para uma pessoa que está fazendo um tratamento seríssimo por uso de cocaína que pode levar a qualquer tipo de surto, porque ele tinha muitos antecedentes de surtos, e que inclusive expor o risco de faltar uma documentação operacional onde se utiliza um helicóptero. Quer dizer, para mim, é uma falta grave ao ver, assim, jurídico, entende-se como uma falta grave. Ele mentiu para a própria neurologista que ficou chocada em audiência, na data de audiência isso ficou muito claro, que ele escondeu até da neurologista que era envolvida com cocaína, então, é um outro problema, e descumpriu o termo de compromisso. Ele também feriu a confiança entre as partes e colocou em risco a segurança. Então, eu acho que esse processo merece uma atenção especial, não desmerecendo os demais, obviamente, mas porque está envolvendo os membros do judiciário, que estão todos sendo ofendidos, conforme a vontade não é feita, e ao mesmo tempo está demonstrado de que a falta realmente que ele cometeu é uma falta grave. Deputada, aqui não há notícia de auto-DNSS. Nem alega isso. Só isso. Como que vai dar um justacal sem auto-DNSS? Esse documento não existe nos autos. Eu posso embargar aí, mas... É, eu posso... Vamos fazer assim, eu vou... Porque nem é... Eu estou com vista. Eu estou com vista. Eu não estou com um recurso aberto, porque eu estou na acusada de terceiro contra a gente. Não estou querendo descansar. Não, eu quero examinar também. Eu quero dar uma examinada aqui. Tá? Fica com vista para mim e para o doutor Manimar. Isso mesmo. Ok? Obrigada. Fica adiado para a próxima sessão. Tá bem? Para a próxima sessão, Manimar, dá tempo de... Tá bom. É... Da semana que vem. Se a senhora quiser estar presente, é um prazer para nós, mas se não precisar, não quiser, não tem problema, tá? Próximo. Agora, sustentação oral à distância, também processo da relatoria doutora Nemar, a primeira em juiz de fora, no número 37 da pauta, que é um ROPS, 11.060, 23, 2018, inscrito doutor Carlos Eduardo Paleta Gomes, pela recorrente. O senhor está nos ouvindo bem aí, doutor? Estou, estou ouvindo bem. Então tá bom. Boa tarde, viu? O relator vai ler a conclusão. Doutor, anemar a conclusão para a tarde. Eu estou conhecendo, é um procedimento sumaríssimo, recurso ordinário, estou conhecendo o recurso, intercurso pela reclamada, estou dando provimento para afastar a condenação ao pagamento de férias das comissões, invertido o ano de sua ocupência, sendo indivíduos honorários advocatícios pelo réu em prol do advogado do reclamante, os honorários a serem suportados pelo obreiro, um percentual de 5%. Deve ser calculado o seu valor atualizado a causa observando o discurso no artigo 791 a consolidar. O senhor quer se manifestar, doutor? Aguarde. Eu posso aguardar mais um voto? Pois não. Doutor, doutor Anemar, doutor César e doutor Jorge. Estão de acordo com a decisão unânime nos termos do voto relator. Ok? Obrigado. Boa tarde. Próximo. Há uma outra sustentação oral à distância, também processo da relatoria do desembargador Anemar, porém será em Uberlândia. Uberlândia. É o número 9 da pauta Processo de Uberlândia. É o AP 10.417-15-2016. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo pelos agravados. Esse é o 11.417? Sim, senhor. 10.417. 8.417-15-2015. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, conclusão, por favor. Eu procedo mesmo, só um minutinho, quero só saber. Doutor, você está nos ouvindo bem aí? Sim, estou. Tá bom, boa tarde. O relator lerá a conclusão do voto, viu? Eu estou dando reconhecendo a grave petição de interposto pela execuente. Eu estou no mérito dando-lhe passar o provimento para determinar a retificação dos cálculos de liquidação pelos executados, para que os valores apurados não se limitem às importâncias atribuídas aos pedidos, nem tampouco se acondicionem ao limite de 40 salários mínimos. vê como para que os reflexos das diferenças salariais de aviso prévio indenizado das terceiras e férias mais um terço. Observe o piso salarial dos bancários e o salário pago no mês da rescisão. Doutor, só tem a palavra. Eu só gostaria de saber, só como ficou o IPCA, a aplicação do IPCA? Não, não tinha a sentença primeiro grau, a nossa pena. Estou mantendo na forma que o juiz decidiu aí, primeiro grau. Num período só. Sim, bom, no caso, então, sustentarei apenas com relação a essa matéria, dando boa tarde a todos, em nome do presidente, cumprimentando todos, presença na sessão, pedindo apenas para aplicar o parágrafo 7, artigo 879 e mantendo a TR ou limitando de março até novembro de 2017 pela aplicação do artigo que expressamente determinou a TR. Está sendo dessa forma, viu? Ok. A limitação está dentro dessa forma. Doutor, o que é o senso, doutor Jorge, estão de acordo com a decisão, não temos o voto relator. Próximo. Ok, muito obrigada, bom trabalho a todos. Próximo. Agora, dando sequência, acabaram as preferências, processos da sala do desembargador José Murilo de Moraes. número 25 da pauta. Deixa eu abrir. 25. 25. É o AIAP 10.610 23.2015. Doutora Maria Luísa Pereira e Sá está inscrita pelas agravantes. Agravantes. Temos consultoria, serviço de participação, etc, etc. Conheço do agravo no mérito, conheço do agravo de instrumento no mérito dou-lhe provimento para conhecer do agravo de petição. Agora, conhecendo o agravo de petição, data vem, não nego-lhe provimento. Cursos pelos executados no corte 4426. Só tem a palavra. Excelentíssimos, senhores embargadores e demais presentes, boa tarde a todos. Boa tarde. A questão do presente agravo, falando da matéria do agravo de petição, com relação ao reconhecimento do grupo econômico entre a TELUS, a TIC, a TOT, e a executada principal que é a Ingetec, nos autos do processo, nos autos de execução trabalhista. Excelentes, entendemos, data vem do entendimento do excelentíssimo que o senhor relatou, que não restou comprovado o grupo econômico nos autos desse processo. O reclamante, o exequente, ele junta apenas documentação que comprova que a TUT, a TIC, a TELUS, possui o mesmo sócio da Ingetec. só que tal situação, ela não é suficiente para comprovação do grupo econômico nos termos do parágrafo terceiro do artigo segundo. Não há nos autos comprovação efetiva de interesse integrado, comunhão de interesses ou atuação conjunta das empresas. Nem poderia, já que elas não têm nenhum interesse integrado e não tiveram qualquer atuação conjunta. É impossível nesse processo, excelentes, o reconhecimento do grupo econômico. No caso, inclusive, excelências, percebe-se que, por exemplo, a TUT participações é uma holding, ela se presta a ter ações em outras companhias. Ela não tem qualquer ação da Ingetec. Da mesma forma, no caso da TIC e da TELUS, elas possuem interesses distintos não tendo atuado com a Ingetec em nenhum tipo de negócio, contrato ou tendo qualquer tipo de atuação integrada. a mera apresentação de documentação que comprova que elas tiveram em algum momento o mesmo sócio não é suficiente para o reconhecimento do grupo econômico e é por isso que nós requeremos que sejam essas empresas excluídas da execução. Muito obrigada. aqui esse sócio Helon Machado Guimarães Esteves é sócio-administrador sócio-administrador de todas as agravantes como se vê das fichas cadastrais anexadas e tal ele é o titular da empresa individual TELUS consultoria e também há uma identidade ainda que parcial dos objetos sociais das executadas agravadas agravantes bem como a existência do sócio-administrador comum que é o mesmo para todas as situações. aqui não é questão só de ser mero sócio aqui um sócio-administrador de todas as sociedades peço vendo a sustentação e estou mantendo doutor presidente Alemara e doutor a questão é a seguinte a discussão não é não é do grupo econômico a discussão aqui é a desconsideração da pessoa jurídica do senhor Helon entendeu então aqui é porque é uma uma consideração como é que a gente chama de desconsideração invertida invertida é é aquela confusão que faz no que normalmente se desconsidera a personalidade jurídica da empresa sócio-administrador você pode se desconsiderar o sócio para vir para a empresa não é esquisito mas é assim estou de acordo mas é doutor doutor Zanurino doutor César está de acordo também né decisão unânime nos temos voto relator boa tarde doutor próximo número 30 da pauta AP 10.860 47 de 2014 inscrita doutor Ana Tereza Guimarães Zanhar pela gravante qual o número por favor 30 da pauta 30 10.860 10.860 a P também Sociedade da Constitucional Verabense Juliana estou conhecendo o agravo e o método estou dando-lhe parcial o provimento para isentar a agravo da contribuição previdenciária cota patronal e para limitar a utilização do PCAE ao período de 25 de 3 de 2015 a 10 de 11 de 2017 TR antes e depois custos pelo executado pode 4426 só quer se manifestar excelência eu ia me manifestar justamente sobre esses pontos vou aguardar eventualmente por não doutor animado eu estou certo se não não nos temos votos relatores próximo número 52 da pauta RO 12 525 36 2016 inscrita doutora Cláudia Magalhães Souza pela recorrente 52 vamos ver quem que é aqui VIX Logística Jorge Ricardo é isso? é isso mesmo é com este recurso do médico do parcial o provimento para reduzir o valor fixado a título de honorários periciais para 1.500 para limitar a aplicação do PCAE ao período 25 de 3 de 2015 a 10 do ano de 2017 manter o valor evitado a condenação por ainda culpatível só tem a palavra muito obrigada excelentíssimo senhor desembargador presidente todos desembargadores que integram essa igreja turma dos representantes do ministério público aqui presentes senhora secretária e mais colegas cumprimento a todos não obstante o provimento parcial que já foi dado ao recurso da ré que a espera seja acompanhado mas que seja ampliado esse provimento no que tange também as matérias de mérito em que recaiu a condenação isso porque entende aqui a reclamada que na aplicação da pena de confissão ao autor ela os efeitos teriam que abranger também as horas extras que foram objeto de condenação na sentença e são objeto do recurso isto porque entende a régua devida vênia que se trata de aspecto fático no qual o autor devidamente intimado comparecerá à audiência instrutória não compareceu não tendo feito prova dos fatos que alegava ter direito e nesse aspecto pede então para que haja uma ampliação dos efeitos da pena de confissão para afastar as horas extras em todas as modalidades deferidas e passo a destacar brevemente cada um dos aspectos de mérito motivo pelo qual também pede que haja reforma porque no que tange as horas de deslocamento o juízo de piso apesar da pena de confissão entendeu que deveria basear-se no laudo pericial que foi formulado no processo ocorre que o perito ao formalizar e elaborar a sua diligência buscou o informe justamente com o autor quanto aos locais de trabalho e a ré tendo vista do laudo impugnou porque o reclamante indicou o local de trabalho em que ele efetivamente não trabalhou ele indicou que teria trabalhado na mina de Timbopeba isso é incontroverso a ré admite que ele trabalhou ali mas também ele declara que teria trabalhado na mina de fábrica nova o que não ocorreu então na pior das hipóteses se for mantida a condenação o autor teria que ter feito prova de realmente ter feito deslocamento de sua residência até a referida mina o que foi negado pela parte ré e como ele não compareceu a audiência de instrução entende-se que nesse aspecto pelo menos se for mantida a condenação teria que ser retirado período em que o laudo definiu que ele teria trabalhado hipoteticamente nessa mina o que não ocorreu também a partir de março foi firmado acordo coletivo entre a empresa e o sindicato representante da categoria do obreiro havendo cláusula tratando especificamente as horas de deslocamento entendendo a recorrente também com a devida venda que neste período alcançado pela norma coletiva não haveria a incidência de horas de deslocamento e quanto ao período remanescente no qual ele trabalhou realmente na mina de timbopeba entende-se que aqui não teriam sido atendidos os requisitos tanto da súmula 90 quanto do artigo 58 por existir transporte público quantas horas os minutos residuais os cartões de ponto foram tidos por válidos não foram impugnados pelo autor ele não produziu prova em audiência de instrução até mesmo porque não compareceu no sentido de afrontar diferenças motivo pelo qual entende que os minutos residuais também teriam que ser estirpados e o intervalo entre a jornada deferido com base em elastecimento da escala de seis horas em razão de horas de deslocamento e minutos à disposição também pede que seja reformada a sentença nesse aspecto pelos fundamentos já expostos no recurso e aqui nessa tribuna quanto a entender que as parcelas anteriores não seriam devidas me reportam os demais argumentos do recurso por se tratar de matéria de direito essa questão das horas em tiro o período teve a curação pericial inclusive um período grande ele trabalhou em tipo peba quer dizer lá ainda que tire essa outra mina de fábrica nova essa mina de fábrica nova ele trabalhou de 14 de 12 de 2011 a junho de 2012 o período grande foi em tipo peba mas de qualquer forma foi apurado pelo período os minutos residuais foram apurados inclusive pelos cartões de ponto o juiz apurou e fez uma demonstração e virtude da extrapolação do tempo residual previsto demonstrado dos cartões de ponto é que também passou a ser devido a hora de intervalo então eu peço a gente vem da sustentação tomou a tê doutor 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 adição nãe nos tipos de voto relator não doutor para estar vindo da sustentação próxima muito obrigada boa tarde boa tarde número 37 da pauta RO11 155 32 2018 inscrita doutor Helena de Cássio Rodrigues Carneiro pela recorrente 37 confederação da agricultura vamos ver o que está acontecendo aqui hoje com esse recurso do mérito dou-lhe provimento para condenar a recorrida ao pagamento da contribuição sindical relativo aos anos 2015 2016 2017 conforme se apurou a liquidação com juros multa e correção monetária na forma do artigo 2º da lei 8.022 90 e ao pagamento dos honorários advocatistas no importe 10% sobre o valor que resultado da liquidação da sentença nos termos do artigo 791 da CLT virtuoso da sucumbência ficando a cara da recorrida dos custos processuais no corte 50 calculado sobre 2.500 o valor que trata da condenação ok de acordo só registrando que nós temos que ter entendimento que essa validade da notificação e satisfação de acordo a decisão nandes ela pelejou na pena que está acabando obrigada ela pelejou tanto que ela mudou a jurisprudência da turma com uma terra aí conseguiu mudar a jurisprudência da turma tudo bem muito obrigada boa tarde boa tarde próximo número 44 R.O. 11 403 83 2018 inscrito doutor Stéfani Pereira de Matos pela reclamada recorrida muito bem emerson clara estou conhecendo o recurso do método nebulo e provimento confirmando a certeza dos seus próprios fundamentos o senhor quer se manifestar ou aguarda não aguardo doutor a Neymar e doutor César de acordo desse seu nome os seus votos relatou para indicar as tentações vai estar esse batalho próximo aqui não tem o que o Neymar ficou vencido já que ele foi lá para trás tem alguma coisa mais não excelência esse do acidente trabalha ah sim que é do acidente aquilo ali é um fato interessante você viu ali achei porque foi foi culpa dele né porque ele estava na empilhadeira e de repente ele quis segurar 400 quilos no braço aí não deu conta mas aí refletindo um pouco sobre a divergência que o doutor Neymar ele fala no depoimento dele que ele tinha o curso agora eu fiquei na dúvida aí assim eu me esqueci falta de conhecimento sobre o inteiro teor da ZNR se exige um curso uma renovação de tempos em tempos então aí nesse caso embora eu já tenha concordado com o voto eu vou pedir ver na vossa excelência e pedir vista também mas isso é para a próxima semana só para analisar a ZNR interessante esse caso doutor Jorge não participa Deus te diga camarada empregado de uma prestadora de serviço não está trabalhando uma tomadora de serviço no dia de folga ele fazia outra coisa no dia de folga ele vem lá conversando ele vem lá ele tinha falado para alguém da tomadora que ele sabia operar a carregadeira não é carregadeira é empilhadeira empilhadeira aí no dia de folga dele o sujeito lá da imprensa da tomadora você quer fazer um serviço para nós quero e fez e suprou o suficiente quer dizer ele não dava trabalho da empregadora dele não dava trabalho da tomadora a empregadora a empregadora dele nem tomou conhecimento nem sabia disso entendeu para quem está sendo condenado aqui é a empresa para quem trabalhou pois é mas aí é uma coisa que tem que olhar porque ela não tem nada com isso olha lá porque o que tem na verdade aqui não tinha de folga dele a tomadora de serviço um preposto a tomadora de serviço que ficava sabendo que ele não tinha curso porque ele inclusive ele não trabalhava com isso ficou sabendo que ele não trabalhava você quer fazer um serviço para nós aqui o que é fez sofrer o seguinte aliás até o doutor inclusive eu acho até que a culpa concorrente agora agora a questão é o seguinte o empregador uma empresa é uma SA parece que é uma SA uma grande empresa ela no seu meio ambiente de trabalho ela deixou uma pessoa que ela que você quer ter conhecimento da capacidade de operar uma empilhadeira sempre que as normas de segurança tem um vírgido controle mas aí aí não vão condenar quem eu acho que ela foi negligente não sim não vão condenar quem a empresa que permitiu que ele trabalhasse também que ela fez é a tomadora de serviço aliás não permitiu ela deu o início para ele agora a prestadora de serviço é a tomadora não é a prestadora não é a tomadora a tomadora não está sendo a prestadora de serviço que é a empregadora ela não sabe nada mas ela não está sendo condenada aqui agora não vão condenar a outra que tomou para for negigente não é empregador não é 100% mas foi negigente mas tem que olhar isso porque quem que está sendo condenado se eu até lembrei desse detalhe eu vou olhar isso também porque a empresa que foi negligente a tomadora ela é que ela é que o tomador e o prestador eles devem cuidar da asseguração sim mas eles cuidam só que o empregador ele não sabia disso não o serviço que ele fazia era outro aí chega lá a empresa para você encarregado não sei o que você becha com o dia desse você quer vir trabalhar amanhã aqui na tua folga aqui para nós ele está com a folga na empresa por isso que eu fiquei patrão eu acho que a empregadora dele não tem nada com isso a empregadora não tem a outra pode ter ela tem que ver ela não foi condenada tem que ver essa questão de quem que está sendo condenada porque eu me lembro disso eu não procurei muita coisa que eu não estou dando mas tem que olhar isso também então esse fica adiado para a hospitação com vista do doutor César tá e os demais então todos estão decididos em conformidade com os votos registrados eletronicamente podemos passar para outra é a única empresa a lei foi a lei está com recorrida agora eu tenho que pedir para o outro vai de qualquer forma para o outro se fosse autônomo como é que seria? não, eu acho que não tem não, eu acho que não tem problema não, teria responsabilidade sim é esse agora nós vamos para o doutor Neymar agora a gente acabou o Ministério do Trabalho tem mais a pena de manifestação é o Ministério do Trabalho também deu trabalho naquele dia eu vou tebrar a cabeça porque eles não apresentam se tivessem apresentado não, o básico é isso além do básico não, não pode o perigo tem que inventar porque a empresa não tem que entender mas o Ministério do Trabalho é responsável subsidiar e a empresa não tem interesse pedindo nem o salário básico o salário básico é esse o salário a feira não está menor que o salário o que aconteceu aí agora é a pauta do doutor Neymar número 30 da pauta 30 é o Ropes 10882 85 2017 inscrito doutor Orlando José de Almeida pela reclamada recorrente calinque calinque isso 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 aí é aquela questão da só ler tudo não, não é? mas dá só uma por alta pode doutor Neymar conclusão senhor presidente eu vou resumir o voto aqui porque eu estou dando provimento ao recurso para declarar a lista terceirização contra a coordenação todas as parcelas que foram definidas em primeiro grau e retirou a sucumbência custos pela reclamante declarando isenta em razão do ano do processo que é de 2017 antes da lei o senhor está declarando lista e excluindo relativamente indertidão o senhor acorda o senhor está de acordo o doutor César o doutor Jorge de acordo o de São Names tem voto relator prejudicado a sustentação próximo boa tarde boa tarde não tem mais doutor Neymar também não tem nenhuma pendência aqui não então declaro que todos os demais processos doutor Neymar também foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente podemos passar para a sala do doutor César Machado segundo votante doutor Jorge terceiro votante doutor José Murilo número 7 da pauta é o R.O. 10.383 42 2018 inscrita doutora Clarice Souza Jaú pela reclamada que é uma das recorrentes deixa eu só ver Márcio Benedito Soares Alcoa do livro doutor César a conclusão por favor pelo conhecimento dos recursos negando o provimento do recurso da reclamada com o provimento parcial o recurso do autor para condenar a reclamada a pagamento como extra das horas trabalhadas além da cesta diária com divisor 180 e os demais parâmetros fixados na sentença pode ter a palavra boa tarde a todos serentíssimo senhor presidente e demais membros dessa regreja turma e lucíssimo representantes do ministério público e colegas aqui presentes estamos tratando aqui de uma matéria já exaustivamente tratada nesse regrejo tribunal a reclamada por algumas vezes obteve êxito na compreensão e forma de ver o contexto dos trabalhadores eu vou me ater a matéria que a gente mais se preocupa apesar de já estar chegando ao fim também pela questão da prescrição que é com relação às horas extras além da sexta ou oitava como a sentença decidiu pois de forma equivocada data máxima vênia o entendimento está sendo sempre equiparado a jornada praticada na Fiat sendo que no caso da Alcoa não se trata de turno ininterrupto de revezamento e sim de uma compensação de jornada nós estamos falando de uma jornada dois por dois por quatro em que há quatro dias consecutivos de descanso quando coincidente com o domingo são cinco dias seguidos de descanso de mais a mais a jornada praticada foi eleita pelos próprios trabalhadores através de plebiscito acompanhado devidamente do sindicato da categoria devidamente votado devidamente respaldado pela própria constituição então entender pelo turno ininterrupto de revezamento e ainda condenar além da cesta não só extrapola o que a constituição prevê de liberdade de delineamento mesmo da jornada praticada através de convenção coletiva mas até a própria hora recebida pelo trabalhador ainda que ele laborasse 156 horas conforme acordado ele recebia por 220 então nenhum direito foi suprimido a saúde do trabalhador foi devidamente protegida e garantida com essa jornada praticada além de ter sido um pedido expresso feito por eles devidamente representado pelo sindicato da categoria inclusive algumas vezes já respaldado pelo próprio TRT da terceira região e pelo próprio TST nós em algumas ocasiões inclusive vossas excelências já tiveram oportunidade de receber muitas vezes os nossos memoriais em que a gente atualiza sempre o entendimento do TST nesse sentido então mais uma vez a reclamada pugna pela reconsideração desse entendimento considerando valores vultuosos extremamente expressivos que vem criando efeitos drásticos dentro da empresa e não só pela questão financeira realmente mas pela intenção legitimidade e legalidade quando da confecção daquela convenção coletiva quando fala-se da jornada praticada 2x2x4 com relação aos demais temas também extremamente repetitivos aqui com relação a essa reclamada chamando sua atenção com relação ao adicional noturno por ser nítido a nítida prática de jornada mista não sendo caso de aplicação do adicional após a quinta às 5 horas e com relação aos demais temas só reitero as razões de recurso mesmo impugnando data venda pela reforma do entendimento e luz relator dos demais membros votantes desse processo obrigado data venda da sustentação mas como disse a bateria já está a gente vem sempre apreciando aqui e o doutor Jorge está de acordo não é? eu também peço bem na sustentação estou de acordo muito obrigada boa tarde boa tarde o relator prevaleceu por darmidade número 25 da pauta é o AP 11 141 81 2017 inscritos doutora Raíssa de Castro Alves pela gravante doutor João Lucas Cavalcante Lembe pelo agravado Felipe Bueno Gomes de Jesus vamos ler a conclusão viu? doutor César conclusão por favor só um minutinho excelência não apareceu aqui ainda é o 25 da pauta acho mais fácil clicar 1141 não está não está aparecendo Rosângela Fátima Luiz Felipe tem entre outros a proposta de voto é para rejeição da preliminar suscitada pelo agravado conhecendo o recurso e negando o provimento confirmando a sentença pelos seus próprios fundamentos tem a palavra ilustração dos embargadores boa tarde caros colegas e autoridades eu gostaria só de chamar um pouco a atenção esse é um caso um pouco delicado porque nós temos de um lado um reclamante com 24 anos que já está trabalhando e que está cobrando crédito em relação a um contrato de trabalho que durou somente 14 meses em relação a uma senhora idosa de 94 anos que já está no final da vida extremamente debilitada com mal de Alzheimer auxiliado por cuidadores de idosos o tempo inteiro e o único imóvel hoje que ela reside quando os pais da agravante adquiriram esse imóvel eles fizeram doação aos filhos em vida só que quem mora no imóvel hoje é a mãe da agravante inclusive o pai da agravante já faleceu isso foi atestado por oficial de justiça por laudo médico a gente tem as certidões cartorais comprovando que a mãe da agravante não tem nenhum outro lugar para poder morar além dessa residência que ela tem hoje a questão é que qual é a razoabilidade de manter a penhora mesmo que seja a cota parte da agravante sendo que você vai prejudicar o imóvel de qualquer forma mesmo mantendo a penhora de 25% então eu peço um pouco de sensibilidade na hora de decidir em relação a penhora mesmo só em relação a cota parte porque a mãe da agravante ela não tem nem condições de estar aqui defendendo o próprio imóvel ela é auxiliada 24 horas por dia por cuidadosos de idosos está em vias de ser interditado então ela não tem condições nem de assinar uma procuração ela precisa da ajuda dos filhos para poder sobreviver ela tem dois salários mínimos por mês que é a pensão de morte do marido isso foi juntado aos autos a gente está até com dificuldade juntar alguns documentos por causa da condição da mãe da reclamante então a gente perde um pouco sensibilidade para não afetar esse imóvel porque esse imóvel é o único arrimo hoje da senhora da senhora Raimunda ela só tem esse imóvel hoje para viver a gente vai criar uma situação extremamente constrangedora retirar uma senhora de 94 anos o imóvel avaliado de 500 mil reais 25 vezes mais quase do que o valor da execução sendo que por conta da cota parte da reclamante ela não tem absolutamente nada a ver com os créditos trabalhistas sendo pleiteados nesses autos então peço um pouco de sensibilidade dos demais dos embargadores ao ilustríssimo relator para que a gente possa resguardar um pouco esse resto de vida da senhora Raimunda muito obrigada o senhor também está escrito tem a palavra santíssimo desembargador presidente santíssimo desembargador relator cumprimento a todos boa tarde a todos os presentes boa tarde aos novos inventários da justiça no caso eu queria enaltecer um pouco a questão fática desse caso porque é muito simples a situação legal a gente sabe muito bem desde a faculdade quais são os bens impenhoráveis e quais são os bens impenhoráveis no caso alega-se que se trata do único bem imóvel de uma parte que sequer está relacionada no processo a execução ela ocorre contra a senhora Rosângela a senhora Raimunda ela não faz parte do processo ela não se apresentou em nenhuma maneira através de representação processual alegando que aquele imóvel é dela e mesmo que ela alegasse que aquele imóvel é dela basta juntar matrícula do imóvel matrícula do imóvel é muito clara mostrando quem de fato é a proprietária do imóvel quem é? a senhora Rosângela a senhora Rosângela ela que é a proprietária do imóvel seria muito simples atualmente a gente pegar ah tá eu sou o devedor eu tenho um imóvel que ele tem o risco de ser penhorado o que eu vou fazer? vou achar então um familiar debilitado vou colocar ele residindo no imóvel e falar que aquele é o imóvel dele que ele que está residindo lá que ele tem usufruto do imóvel mesmo sem registrar documento nenhum e mantendo o imóvel no meu nome isso daí foge completamente da realidade do que é do que está acontecendo no processo a alegação de defesa ela está dissociada do que está apresentado no processo o processo é uma execução execução simples a execução encontrou um bem imóvel da executada ele foi penhorado esse bem imóvel e existem outros outros bens imóveis tanto que a outra parte nem conseguiu alegar que é o único bem imóvel da parte executada ela poderia ela tem a opção de oferecer outros bens para fazer o pagamento da dívida existe pagamento da dívida com relação ao senhor Felipe que trabalhou na empresa saiu sem receber os salários dele sem receber a rescisão teve um acordo o acordo não foi cumprido a parte está tentando receber tentando várias deu várias possibilidades para o executado fazer o pagamento dessa dívida encontrando-se esse bem imóvel foi feita a penhora desse bem imóvel e a única alegação que foi colocada foi que esse bem é impenhorável sendo porque a mãe da executada reside no imóvel ela não é a proprietária do imóvel a mãe da executada quem é a proprietária do imóvel é a executada está lá na matrícula bem claro não existe nenhuma reserva de usufruto não existe nenhum nenhum problema com relação à matrícula está muito objetivo quem é o proprietário é a executada então a gente pede para a intenção da sentença pelos seus próprios fundamentos o detalhe aqui que me parece é que as certidões para a averiguação do imóvel único não foram juntadas em nome da executada me parece até que ela tem outros parece que ela o que eu deduzi aqui que a reclamante aliás a executada ela mora no imóvel dela próprio isso é próprio agora tem esse outro que ela mais três irmãos são proprietários de um outro imóvel que deve ter situado evidentemente e que a mãe dela reside é por isso que não juntaram ela não juntou e foi penhorado 25% que é a cota parte da da executada da gravada não, mas eu acho que independentemente disso é bom o voto é vossa excelência né eu estou acompanhando eu vi recebi ontem do memorial os aniversários etc e tal então eu vi o seguinte 25% primeira coisa dificilmente alguém vai no leilão para arrematar 25% do novo isso é coisa fora de não, e até porque pela lei civil quem tem preferência de arrematar e ela ainda está residindo tem essa senhora que reside no local como é que ela vai ser despejada de lá se ela se os detentores de 75% vão mantê-la lá quer dizer está igual aquele outro processo de amiguação de cabeça danada aqui e vai ser caçada na rua vai xingir o condomínio e como é xingir o condomínio quer dizer é complicado quer dizer eu acho que entendeu quer dizer no final das contas acaba tendo que fazer um acerto e quitar isso lá de qualquer mas eu acho que o imóvel meu acaba afetado você quer que manda esse processo para a Câmara de Conciliação que é da segunda instância se vocês acham que tem chance por hora não deixa esse aqui isso aqui vai lá para a praça se for para a praça não vai ser arrematado muitas vezes aqui na Câmara é mais fácil a não ser que haja uma adificação mas de qualquer forma tem uma adificação de 25% bom de qualquer forma eu peço para ele estou acompanhando que eu também examinei e tal fiquei sensibilizado com a situação mas quando eu vi que era 25% não vai ter tanto problema eu atuei 20 anos lá no primeiro grau 20 anos de execução você sabe o que acontece todo dia tem coisas que a gente fica discutindo na teoria mas na prática não funciona bom estou acompanhando estou acompanhando esse senhor o Nani no seu voto do relator uma boa tarde para os senhores próximo número 11 da pauta RO10 563-54-2018 inscrito doutor Júlio César Valadares Dutra pelo reclamante recorrente uns recorrentes jornal de ponto Brasil doutor César conclusão por favor conheço os recursos nego o provimento a perda reclamada e dou parcial provimento a perda reclamante para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios só isso o senhor tem a palavra boa tarde presidente qual o documento dos demais componentes da igreja turma há como me ressalvar de sustentar casar já alguma divergência perfeitamente doutor Jorge eu também estou de acordo agradecerão agradecerão nos seus votos obrigado boa tarde boa tarde próximo número 9 da pauta uma inscrição feita hoje na Rio 10 485-36-2017 inscrito doutor Moisés Monteiro pelo recorrente reclamante Março Luiz de Barros e auto ônibus Floramar doutor César a conclusão por favor vamos lá só um minutinho excelente está lendo aqui apareceu agora chegando aí Floramar precisa fazer uns votos menores não tem jeito e agora esse negócio de auto ônibus aí virou um danado o trem e uns votos conheço dos recursos e no mérito provimento parcial pelo do autor e faltou uma palavra aqui né para declarar que na condenação referente a hora extra intervalar seja considerada uma hora extra por dia trabalhado dou provimento parcial ao recurso da Ré para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500 declarar que o divisor a ser adotado no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015 a R$ 220 determinar que a TR seja até 24 de março de 2015 depois o período do IPCA e a partir do 11 do 11 volta a TR então tem a palavra doutor boa tarde excelência boa tarde boa tarde a todos os demais íntimos julgadores ao membro do Ministério Público serventuais de justiça que sempre com tanto carinho nos assistem aqui as queridas colegas advogados e aos queridos colegas advogados minhas cordiais saudações excelência excelência o pedido aqui dessa tribuna é para que vossas excelências repensem a questão da reversão da justa causa porquanto a empresa no que pese o respeitável entendimento advindo da primeira instância a empresa não cumpriu os requisitos para poder realmente dar essa justa causa ela não juntou as advertências de forma reiterada ela juntou advertências de situações diferentes muito esparsas muito esporádicas ela recusou uma série de atestados médicos o que fez com que as ausências dele em decorrência dos problemas alegados nos atestados médicos fossem consideradas faltas e portanto ela realmente não cumpre os requisitos nem objetivo nem da imediatidade para mandá-lo embora com justa causa se não vejamos que ele era um trabalhador que trabalhava várias vezes sábados e domingos a vida do 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 rodoviário realmente não é não é fácil né eu não sei vossas excelências assim como nós devem enfrentar uma dificuldade muito grande para entender por exemplo a jornada do motorista de ônibus a gente lá no escritório tem uma tabelinha e a gente fica por entender essa jornada porque é uma jornada extremamente complicada hora se reconhece que o fracionamento o intervalo fracionado vale como intervalo hora não e realmente a vida dessa turma é uma luta danada porque eles não tem o intervalo devido e hora ou outra se reconhece que eles gozaram um intervalo a própria convenção coletiva às vezes os acordos às vezes reconhece às vezes não enfim é uma complicação para a gente entender essa relação esse serviço aí dos rodoviários portanto ao tentar entender essa dificuldade a gente percebe que a justa causa em decorrência da análise do exercício das atribuições dele na condição de motorista ela não é devida na medida que ela junta advertências esporádicas recusa atestados não dá suspensão enfim a gente entende portanto e pede a reversão da justa causa na medida que ela não cumpre os requisitos ela deixa para muito depois ela não faz aquilo de forma imediata enfim portanto nós requeremos aí ao acolhimento do que se pede no recurso em relação a reversão da justa causa e ao entender que a justa causa deve ser revertida a gente pede para que a empresa seja condenada nos danos morais pela 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 demissão por justa causa em decorrência das óbvias dificuldades que enfrentou esse esse motorista diante dessa dessa notícia sua demissão por justa causa e com relação a jornada excelências a gente requer a invalidar dos cartões de ponto porque o juiz de primeira instância entendeu que as horas extras são são calculadas com base naquilo que estão nos pontos porque ela ela depreendeu que a testemunha era dividida mas data máxima vênia nós sem querer obviamente é é é menoscabar o trabalho da defesa do do nosso ex-adverso mas a testemunha trazida nos áudios ela ela nos passa a impressão de ser uma testemunha já costumeira ela não trabalha na mesma linha ela trabalha dez anos na empresa né então ela trata dos cartões de ponto como se aquilo fosse muito bonito mas os próprios recibos de pagamento prova que a empresa não pagava as horas extras lançadas ali nos cartões de ponto o que juntamente com o depoimento das testemunhas trazida a roubo da reclamante do reclamante prova essa 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 questão da invalidade dos cartões de ponto e que portanto isso fará fará com que o reclamante faça jus aos minutos residuais as horas extras por decorrência da supressão do intervalo interjornada reconhecido só as horas suprimidas se não vejamos era uma coisa reiterada a jornada adentrar ao período de descanso ali e ele portanto não tinha as 11 horas de descanso com relação a um intervalo interjornada que é o que me deu entender e aí eu faço esse comentário aqui porque vossas excelências devem entender que a gente quando está aqui na tribuna a gente às vezes passa desapercebido pelo voto porque são muitos detalhes mas é o que me deu entender o que foi dado foi a hora do intervalo interjornada mas muitas vezes o intervalo interjornada não é cumprido como deve ser cumprido porque o motorista já chega o que eles chamam de chega virando e a testemunha diz que eles marcavam os pontos o ponto depois que faziam o checklist portanto esses minutos residuais ficam aí sem ser devidamente pagos ao reclamante e também a questão das dobras na medida que ele não fazia um intervalo entre uma pegada e outra isso é natural porque a empresa acaba calculando aquele tempo previsto mas o trânsito nós muito bem sabemos da imprevisão que vem do trânsito então ele ficava quando não conseguia gozar as duas horas dos intervalos dupla pegada ele ficava no ponto à disposição então um regime de compensação para o intervalo entre jornada e interjornada fica prejudicado por causa dessa 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 reinterada condição de exorbitar o tempo da jornada e adentrar na no intervalo interjornada então excelência o que se pede aqui é que se reaprecia a reversão da justa causa os danos morais em decorrência disso os minutos residuais as horas extras as diferenças de dobras e tudo que vem em decorrência dessa entendimento da primeira instância de que os cartões de ponto devem ser considerados como corretos a gente a gente entende pelo depoimento das testemunhas e pelo que a própria empresa deixava de pagar a partir dos cartões de ponto que eles são fraudulentos e que nem mesmo a empresa dá a devida relevância a esses cartões de ponto na hora de pagar e por fim excelências e agora eu realmente termino eu requer a condenação da empresa nos danos morais pela falta do banheiro que tanto confessou a testemunha da reclamada quanto da reclamante e eu fico sempre eu falo isso na tribuna que eu fico por entender como é que uma pessoa trabalha sem no seu momento de parada ter condições dignas de ir ao banheiro e de fazer ali as suas necessidades pessoais então dito isso e eu falo isso sempre com muita revolta porque a gente fica aqui e se a gente der vontade no banheiro a gente levanta vai ali tem uma estrutura muito bacana para a gente ir ao banheiro tomar água tem até café agora esse povo aqui costuma tomar água quente não ter água em condições dignas para tomar não tem banheiro então eu eu clamo para que vossas excelências reconheçam aí essas questões trazidas no recurso e na tribuna agradeço a atenção de vossas excelências e a sustentação boa tarde doutor Jorge por favor eu também peço venda sustentação também estou de acordo próximo doutor Humberto Marcelo está na sessão do décimo andar deixa ele para depois então não tem a sustentação agora acabou agora o processo bom salvo isso qual o doutor qual o número dele é o número 29 da pauta salvo 29 nós vamos aguardar um pouco porque o advogado está no décimo andar e os demais foram decididos de conformidade com os votos já registrados eleitoralmente ok é o número da major fica vencido já está todo registrado então podemos passar para a próxima sala que é do doutor Jorge segundo votante doutor José Murilo e terceiro votante doutor Anemar número 26 da pauta é um Ropes 10 743 60 2018 inscrito doutor Marda em Drummond Viana pela recorrente Maria das Graças Expresso Unir Ropes muito bem doutor Jorge conclusão por favor rejeita o primeiro na dignidade e nega o provimento rejeita e nega o provimento excelentíssimo desembargador presidente excelentíssimo doutor Jorge digníssimo relator demais desembargadores votantes eu falo em nome da reclamante é uma senhora Maria das Graças Nicolau Guimarães já conta aí com mais de 60 anos conforme o documento aí que consta nos autos e essa senhora me procurou no escritório excelências muito preocupadas extremamente angustiada porque ela trabalhava há mais de 15 anos para Expresso Unir e nos últimos 4, 5 anos ela trabalhava noturno da noite exatamente porque ela cuida excelências de uma mãe com quase 100 anos de idade e de uma tia com 92 anos de idade então ela tinha uma dupla jornada de dia cuidava das duas idosas isso está documentado nos autos e de forma robusta com atestados médicos relatórios médicos certidão de registro de nascimento registro de identidade mostrando a relação de parentesco mostrando que essas duas idosas residem na mesma casa e sair à noite para trabalhar na Expresso Unir como faxineira lavando lá faxinando os ônibus e ela quando nos procurou extremamente angustiada nos informando que a empresa sabendo que ela estava para se aposentar por perseguição para que ela não a empresa não tivesse que pagar a multa de 40% e os demais direitos inerentes à dispensa mudou ela de turno porque sabia que ela não teria condições de trabalhar no turno da manhã porque precisava de cuidar das duas entes queridas então o que nós fizemos ajuizamos a ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho argumentando que essa mudança do contrato de trabalho era extremamente lesiva não existia justificativa para que ela ocorresse a empresa excelente sustentou na defesa que não teria sido comunicada que não sabia da existência dessas duas senhoras que seriam cuidadas aí pela reclamante coisa que venhamos e convenhamos vossas excelências experimentados experientes que são sabem que isso é improvável com a pessoa que trabalha que tem essa situação aí pessoal não desse não participasse essa situação para a empresa que não tivesse participado aqui nós admitimos para argumentar anteriormente mas com certeza na hora que foi vou mudar a senhora de turno ela vai passar para o turno da manhã ela evidentemente ela ponderou com o superior que não poderia não daria certo para ela essa mudança isso é extremamente verossímil é extremamente crível não é crível é a empresa sustentar que não tinha conhecimento dessa situação mas mesmo que a empresa não tivesse conhecimento a partir do momento que a dona Maria das Graças entrou com a reclamação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho exatamente sustentando que não teria condições de trabalhar no turno diurno que precisaria de continuar no turno noturno para continuar cuidando aí das duas parentes idosas a empresa poderia voltar atrás se não fosse a intenção realmente de forçar aí a rescisão do contrato de trabalho por que a empresa não voltou atrás existia algum impedimento para a empresa voltar atrás não inclusive ficou demonstrado aqui nos autos através da prova oral que essas transferências não eram comuns de acontecer e mais do que isso excelências a empresa sequer justificou a necessidade qual que era a necessidade da empresa operar essa transferência isso não ficou esclarecido não ficou mencionado foi por interesse da empresa foi por necessidade da empresa alegou-se de forma vaga não apontou-se nada de forma concreta então inicialmente nós pediríamos que a turma refletisse sobre essas questões isso que nós sustentamos está devidamente documentado nos autos a idade dessa senhora a idade das duas parentes o estado de saúde lastimável aí das duas parentes está tudo isso documentado nos autos e em relação ao outro aspecto do recurso que seria quanto ao adicional de periculosidade nós observamos o seguinte que o perito fez a perícia no turno diurno apesar da reclamante trabalhar no turno noturno e nós impugnamos falou olha as condições de trabalho do turno noturno elas são diferentes e inclusive é fácil vossas excelências perceber que no turno da noite roda-se menos ônibus e consequentemente lava-se mais ônibus aqui a questão é da periculosidade quando a faxina estava sendo feita no momento do abastecimento então tinha muito mais ônibus sendo abastecidos e lavados e faxinados no turno da noite do que no turno de dia o perito fez no turno de dia fez no turno diurno quando questionada a respeito por que que se fez no turno diurno em vez de se fazer no noturno ah não porque as duas pessoas que foram as duas pessoas que foram ouvidas representantes da empresa confirmaram as declarações da reclamante então não precisei de fazer a perícia no turno da noite olha se o perito sustentou que as pessoas confirmaram as declarações da reclamante nós vamos ter que considerar que ela faxinava quatro a cinco ônibus durante o processo de abastecimento e esse processo de abastecimento levava de dez a quinze minutos então nós teríamos quase que uma hora por jornada de trabalho de exposição ali permanente eu entendo que essa exposição aqui por uma hora ela se caracteriza aqui como exposição permanente e não como exposição eventual muito reduzida eu acho que se encaixa aqui a súmula 364 do TST além do mais a prova oral corroborou essa alegação quando esclareceu que realmente eram de quatro a cinco ônibus que eram faxinados lá durante o processo de abastecimento o ônibus sendo lavado e a faxineira abastecida e a faxineira lá fazendo a faxina exposta consequentemente a situação de periculosidade além disso excelências há um pedido sucessivo de insalubridade pela condição dela de faxineira que lavava os banheiros dos ônibus coletivos e esses banheiros nos termos inclusive do entendimento do TST tem que ser considerado banheiro de uso coletivo caracterizador do trabalho em condição de insalubridade vossas excelências sabem que cada ônibus desse aí comporta seguramente 45 50 pessoas sentadas fora as que viajam em pé imaginem então um ônibus desse que circulou o dia inteiro e depois vai ser faxinado no turno da noite nós não vamos caracterizar esse banheiro desse ônibus como banheiro de uso coletivo o TST entende que sim tanto que nós juntamos nas razões recursais um precedente que caracteriza que o trabalho em condições insalubres do ônibus usado no deslocamento de alunos e professores de diferentes cursos e atletas para jogos realizados em diferentes municípios é o recurso de revista 19 975-00-08-2009-504-0201 publicada em 23 de 8 de 2013 é essa situação esse ônibus que faz aí o trajeto Nova Lima Confins Belo Horizonte Confins eram os ônibus da empresa Unir aqui que eram faxinados eu data máxima da proposta de voto do desembargador Berg e da ilustrada sentença nós entendemos que se caracterizaria sim a a a insalubridade e se vossa excelência entender por não acolher o mérito dos pedidos pelo menos que se anule esse processo é conforme foi requerido nas alegações recursais para que a perícia seja novamente realizada e feita as apurações no turno no turno que era o turno de trabalho da reclamante muito obrigado primeiro eu ia saudar o calzite que realmente a reclamante está muito bem amparada parabéns é certeza e esse é o trabalho do João Galo parabéns mas a questão em relação a uma rescisão não há prova que a obreira fez entrega inicialmente quando houve o impacto laboral dos relatórios que vinculassem a jornada do trabalho dela ao agro doutor e no outro também nenhuma comprovação de prejuízo da mudança e nem percepção que essa mudança teria sido feita de forma dividida em relação ao reclamante as testemunhas no aspecto foram extremamente deficitárias e eu mantenho a minha conclusão a questão da perícia em si o aspecto deixou muito claro que o fato de ter ido de dia não prejudicou em nada o trabalho dele muito contrário até ele catificou inclusive as atribuições da regra mas só que ele mostrou que não há adicional de precurisidade e nem serubilidade e eu comungo inteiramente com as interpretações dele e inclusive mesmo sendo um Ropes eu acrescentei fundamento na minha questão principalmente é isso sendo Ropes normalmente a tendência é a gente seguir é seguir aliás o TST manda não acrescentar é seguir o primeiro grau é eu também estou de acordo com a devida venda da sustentação primeiro que eu acho que essa questão de lavagem de banheiro de ônibus pode ser vários ônibus mas pode ser 50 passageiros mas quantos passageiros aqui que vão usar são todos que usam evidentemente mas independentemente disso eu acho que o principal por exemplo se ela não quisesse porque ela entrou pedindo a receita direta se a questão principal foi mudar esse horário ela podia muito bem ter vindo a justiça simplesmente pedir a reversão do horário eu quero voltar para o meu horário por quê? porque eu não posso trabalhar nesse horário a justiça certamente determinaria inclusive um aliminar determinando que voltasse o horário dela com certeza seria uma dificuldade bom eu peço ver então e estou acompanhando muito obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde obrigado próximo número 44 da pauta RO 11507052017 inscrito doutor Miguel Moraes Neto pelos recorrentes recorrente prático ou nunca federal RO doutor doutor Jorge por favor isso pode falar que eu vou no banheiro porque já sabe que eu estou acompanhando estou declarando a competência da justiça que tange a apuração dos reflexos repasso para o público de previdência complementar estou condenando a reclamada a pagar aos autores a verba de queda de caixa conforme o pagamento com reflexos nas férias deste terceiro fundo horas extras nas contribuições para o FUNCEF condenar a réu pagamento das diferenças reflexos das horas extras majoradas em febre mais um terço e os verbos nesses horas excluir a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatistas e comerciais a favor dos patronos da reclamada estou definindo os benefícios da justiça gratuita juros e correção monetária descontos fiscais e prevenciais na forma da fundamentação estou invertendo nos nomes das convenções com custos pela réu no valor de R$ 400 tendo em vista o valor da da nação fixado em R$ 20 mil os reclamantes poderão buscar perante o juiz competente a restituição dos valores por eles recolhidos é a minha conclusão palavra? aguarda votos de agente? se não tiver votos de agente não os doutores até votou aqui no sistema doutor Anemar também souber obrigado declarado votos de agente votos de agente votos de agente que é o próximo da pauta número 21 é o voto 10.529 10.529 advogado das duas partes ou de um só? é presente apenas o recorrido que é o doutor Lucas Azevedo doutor Gustavo não compareceu doutor Lucas está aí? doutor Gustavo está aí? eu prego o outro tá? o ouvinte o ouvinte estava acompanhando número 21 da pauta é o Rops não conheço porque o deserto não há divergência obrigado boa tarde a todos tá bom o senhor já foi também viu não é brincadeira nós estamos esperando te passar só um susto tem mais algum doutor Jorge? não tem pode chamar o doutor não mas pois é mas é porque tá faltando só esse já faltou um pouco também já tá terminando processo 29 da pauta da relatoria do desembargador César Machado R.11.467 57 57 2017 inscrito doutor Humberto Marcial Fonseca pelo reclamante recorrente reclamante recorrente obrigado é de vez em quando ele manda a esposa o trabalho escravo vai lá vai lá não faz não vem o Geraldo já fala isso a esposa tá trabalhando mais que eu é é é é é igualdade isso é igualdade tem que ser assim mesmo eu também acho tá demorando só um minutinho pra abrir aqui perfeito se a gente tá assim hoje lá em cima também tava complicado hoje mas a doutora Cristiane tá no escritório trabalhando três, quatro vezes mais que eu tô aqui conversando com os colegas aprendendo com as excelências às vezes alguns eu preciso aprender pra falar a verdade mas é ela tá muito mais trabalhando lá no escritório do que eu aqui com certeza é com certeza barra pesada não é macho só negócio abriu aí César ainda não tá abrindo 29 tô clicando aqui pra ver se abre né aqui também não abre ainda não eu fui sair da sala também não pode né eu vou abrir qual que é o número pra acesso é o 11467 agora abriu já abriu já abriu é da sindicato dos trabalhadores tal 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 tá e cascama então tô bancário de baladares isso então a proposta de voto excelência é provimento parcial apelo da reclamada para declarar prescritas as pretensões relativas a hora de intervalo intrajornada eventualmente exigíveis anteriormente a 30 do 8 de 2008 bem como em relação aos direitos cujos contratos tenham sido extintos anteriormente a 8 do 11 de 2015 computado o período de eventual aviso prévio e singuloso feito com resolução do mérito tal também parcial provimento ao período do autor para condenar a reclamada ao pagamento de uma hora essa por dia efetivamente trabalhada em jornada superior a 6 horas diárias pelo período até 10 de 11 de 2017 sem que tenha concedido o intervalo intrajornada de uma hora aos empregados da base territorial do sindicato do autor parcial as vencidas em vicendas com reflexos em repousos desceceiro férias fundo de garantia inclusive com 40% para os substituídos que tenham sido dispensados sem justa causa para as prestações devidas a partir do 11 de 11 de 2017 será observado o artigo de 71 para o quadro da série T pela redação da lei 13467 sendo devido então apenas o tempo suprimido do intervalo com natureza indenizatória e sem os reflexos em outras parcelas e no final honorários advocatícios no imposto de 15% do valor líquido da condenação atendeu praticamente tudo estou até a palavra eu, doutor César doutor César doutor Jorge e eu nós estamos de acordo com a decisão nâmes temos o voto relator prejudicado a sustentação podemos voltar então essa é daquelas brilhantes sustentações obrigada essa é das boas até logo nós vamos voltar aqui nós estamos de doutor Jorge sim senhor doutor Jorge continuamos voltando a pauta do desembargador Jorge Berg 38 da pauta é o R.118036 2016 inscrito o doutor Fernando Marques Cador pelo reclamante recorrente os dois são recorrentes não tem nada o pior é tomar outra lá que eu estava com essa outra eu acho que 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 o doutor o doutor é o cindilec o doutor cindilec cindilec eu estou conhecendo de ambos recursos no método do dão parcial provimento ao do sindicato autor para afastar na improcedência declarar na origem decretar a extinção do feito sem apreciação do método na forma do artigo 485-4 do CPC ao recurso empresário para condenar o sindicato autor ao pagamento de ignorados e advocatistas em favor da reclamada hora fixada em 10% sob o valor autorizado da causa aqui está é questão de quantos são se ficarem na presa de um curso o senhor quer falar boa tarde a todos os embargadores através da pessoa do presidente aos servidores e aos poucos colegas que aqui ainda estão dos julgadores a decisão inicial foi baseada no artigo 605 porque não houve os requisitos do artigo 605 para poder se executar ou se cobrar os valores da contribuição sindical só que data máxima venda esse artigo 605 ele é definido para se conseguir um título executivo extrajudicial e não um título executivo judicial houve lá pelo sindicato as publicações para comparecer em essa ideia houve até uma publicação de cobrança dessa própria empresa ela tomou as medidas que achou cabíveis para poder resolver essa questão parece-me que a justiça do trabalho ainda não tem um entendimento muito formado sobre isso porque nós entramos com 15 processos de cobrança desses 15 processos de cobrança 11 nós conseguimos poder receber de volta os valores e 4 nós tivemos essa decisão parecida um inclusive um não foi por isso um foi por causa de representatividade mesmo por causa de atividade preponderante mas os outros foram por causa do artigo 605 e em um inclusive houve a rebelia não houve nem o levantamento e o juiz de próprio sozinho desculpe eu esqueci o ferro eu não errei a cabeça ele sozinho resolveu negar o provimento com base no artigo 605 eu peço o Vênia aqui para ler um pedaço aqui da sentença que o juiz fala referida formalidade é indispensável não supre nem dispensa por eventuais expedições de guias ou boletos de pagamentos ou notificações pessoais extrajudiciais pois visa a conferir maior publicidade ao ato constituir o devedor imora e dar forma ao crédito logo a contribuição sindical patronal só se torna exigível após sua constituição formal no entanto não se confere título executivo extrajudicial a entidade sindical nem atribui crédito presuncido a certeza e liquidez ok nós não entramos como execução justamente porque a gente entendia que a gente não tinha um título executivo extrajudicial mas se trata de um dever legal de pagar instituído por lei e se o judiciário não puder dar esse título judicial o sindicato não vai poder cobrar e isso é uma isenção de um tributo compulsório trata-se de um tributo compulsório por uma formalidade que houve parcialmente feita não houve totalmente feita concordo que não houve uma publicação específica da contribuição não houve uma publicação dizendo que era devido contribuição até porque fazer publicação a gente ainda fica na dúvida até hoje se tem que fazer por empresa ou se tem que fazer erga homens então foi feito o chamado para assembleia geral onde é apresentar os valores que são pagos durante no ano subsequente a partir de janeiro para todos e não havendo isso a gente entende que o correto seria o que? procurar a via judicial para se conseguir um título executivo judicial para conseguir cobrar um valor legal previsto por lei e quanto aos honorários advocatícios nesse ponto eu acho que o juízo de primeiro grau ele acertou porque a lei não pode retroagir e esse processo foi proposto em 2016 para requerer contribuições sindicais quando ainda era obrigatório dos anos anteriores e a empresa não estava representada não tinha representação sindical então acho que nesse ponto ele acertou então eu peço bem e gostaria de na verdade não pode ser uma soma monitora porque é uma cobrança de uma dívida que é tida como dívida fiscal eu sei que eu tenho uma decisão inclusive da questão de intimação e a gente inclusive nós estamos sentando aqui inclusive que o edital seja inclusive aquela moça que estava aqui eu fiz menção a isso o edital pode ser genérico mas tem que haver uma notificação pessoal para constituir não existe nenhuma pois é para constituir e mora e aqui não houve essa notificação e no caso disso é que você está extinguindo o que não obsta que o sindicato possa entrar com nova ação atendendo esse requisito o que está extinguindo esse julgamento de medo então eu peço também estou acompanhando o doutor então nós temos voto relator já está vendo a sustentação próximo número 42 da pauta ROPS 11456082017 inscrito doutor Júlio César de Paula Limarães Bahia pelo recorrente olha o número 42 recorrente deixa eu ver aqui gildo frigorífico eu estou dando um parcial provimento apenas para excluir o pagamento de honorários de convenciais estou mandando é comércio deixa eu ter a palavra está bom seletivo senhor presidente na pessoa de quem cumprimentou os demais componentes da igreja turma a questão aqui não é complexa trata-se apenas de uma ação declaratória de reconhecimento de vínculo de emprego ao qual foi negado provimento em primeiro grau esse trabalhador o senhor gildo o substrato da sentença de que ele exercia uma função autônoma sem subordinação denominada popularmente chapa ele fazia isso na região de teofilotone o curioso e o que nos traz aqui para chamar atenção é que esse trabalhador exerceu essas atividades por 65 meses ininterruptos ou seja um dos requisitos da relação de emprego constantes no artigo 3º flagrantemente presente e mais a testemunha ouvida a pedido desse trabalhador senhor messias meirelles disse que trabalhava no mesmo local curiosamente também o reclamante sucedeu ele na atividade para as reclamadas e o reclamante e perdão a testemunha trabalhando para terceiros encontrava o trabalhador no local de trabalho segundo os relatos no posto Shell lá na região de teofilotone e ele segundo o relato da testemunha encontrava duas a três vezes por semana com o autor que descarregava as mercadorias nos supermercados para as reclamadas então os requisitos aqui data máxima venda da adesão de primeiro grau e da ilusia para pós-de-voto demonstram a existência sim de subordinação ao contrário do que foi dito a adesão de primeiro grau ainda que da forma estrutural como lançado na peça de recurso ordinário haja vista que a atividade descarregar os produtos das empresas reclamadas era inerente a própria atividade empresarial e mais o trabalhador cuidou de juntar aos autos notas fiscais e outros documentos que obviamente não seriam de acesso de trabalhadores que não fosse com vínculo de emprego que não denotassem minimamente essa rotineira atividade e obviamente essa intrínseca relação entre patrão e empregado como que ele teria notas fiscais romaneios de viagem algumas delas só juntadas aos autos mais dezenas se ele era um mero chapa é no mínimo bastante estranho e mais a decisão se baseou nos dois depoimentos das testemunhas trazidas pela reclamada que data máxima venda não merecem maior credibilidade até porque são absolutamente idênticos e mais dissonantes à realidade porque eles dizem que durante todo o período tiveram contato apenas quatro ou cinco vezes com o trabalhador ora é notório que ele exercia atividade por 65 meses a discussão é havia ou não havia subordinação e a decisão de primeiro grau ainda para afastar o vínculo embora diga que tecnicamente não é requisito invoca a questão da exclusividade que data máxima venda sequer deveria ser objeto dessa investigação porque ainda que trabalhasse duas ou três vezes por semana como dito pela testemunha Messias deveria haver portanto o reconhecimento do vínculo empregatício então seja pela presença dos requisitos do artigo 3º da CLT seja pela questão da subordenação estrutural roga-se data máxima venda da iluso propósito de voto para que seja declarado o vínculo empregatício é o que se requer o vínculo empregatício tem um pouco que não tinha mais essas ações de chapa tinha muito no passado é sumiu mesmo a vossa excelência está examinando a prova que o juiz primeiro grau examinou também a vossa excelência está examinando e chegando o bom grudão que não havia realmente não havia subordinação poderia se fazer substituir estou de acordo estou estranhando essa advocacia porque normalmente essa advocacia é só do empregador só do empregador para mim foi foi só pontual para a sustentação excelência é verdade isso é a primeira vez que eu vi e curiosamente surgiu até com o caso em que a gente representava a empresa e o paixão antigamente era constante o escritório normalmente é só para o empregador então está bom boa tarde próximo número 47 da pauta Rio 11 699 03 2016 inscrito doutor 47 doutor sérgio fernando pereira de pinho tavares pelo reclamante que é um dos recorrentes doutor sérgio está aí foi embora estava aí está aí atrás então já foi acho que o campo foi esperado demorou muito próximo número 8 da pauta R.O. 10.230 72 2018 inscrito doutor Rafael Tadeu Santos de Souza União Federal União Federal Petronas Petronas são contra-razões são contra-razões no recurso do União Petronas 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 com esse nego ele conhece ele negando se aguarda tem alguma divergência de acordo também estou de acordo desse nome perfeito obrigado número 32 da pauta é o R.O.P.S. 10.867 07 2018 inscrito doutor Fernando Alvarenga Brão Gratz de Miranda pela recorrente recorrente vamos ver vamos ver quem tu vai conhecer aqui conhece nego conhece nego senhor tem a palavra senhor presidente colenda senhor presidente esse processo aqui trata-se de uma um pedido singelo mas uma ação complexa o que que ocorre essa reclamante ela entrou pedindo uma indenização o único pedido que consta no processo de indenização por danos morais em razão de um assédio moral sofrido por uma das condôminas deste condomínio e o que que ocorre o condomínio eu fiz essa audiência ele veio na defesa e vejam só o que o condomínio conseguindo na a contestação apresentada após todos os relatos de perseguições na constância na inicial peço vênia para pedir porque é importante exatamente demonstrar os fatos incontroversos vejam só e quando eu vi essa contestação inclusive consignei isso na ata de audiência vejam só o que se verifica em caso é um lamentável incidente provocado pela falta de civilidade de sociabilidade de uma condomínio específica que conforme descrito na própria inicial trata-se de pessoa aparentemente desequilibrada de comportamento manifestamente antissocial propensa à prática de agressão física e verbal contra qualquer pessoa se não bastasse isso vem o condomínio novamente nessa contestação que o condomínio sempre se posicionou de forma a defender os interesses da trabalhadora contra os atos antissociais praticados exclusivamente por uma condomínia o condomínio reconhece todas as agressões que a reclamante relata na inicial vejam só conforme a própria inicial notícia é inédito isso quando eu me deparei para fazer essa audiência até salutar a lealdade processual do ilustre procurador que fez essa contestação vejam só sempre se posicionou de forma a defender os interesses da trabalhadora contra os atos antissociais praticados ou seja reconhece os atos antissociais praticados contra a reclamante e vem ainda é evidente que o comportamento dos moradores da unidade 401 do condomínio reclamado é uma característica de desajuste social destes o qual se manifesta contra qualquer pessoa seja vizinho funcionário do prédio enfim data máxima vem a propósito do Dr. Berg temos todo o respeito eu vi essa contestação eu falei assim bom os fatos na raza inicial conforme a própria contestação fala se revela em controvérsio e mais ouvi o porteiro do prédio que trabalha ainda no prédio como porteiro e no seu depoimento a testemunha arregimentada pela reclamante que ainda trabalha na reclamada e se eu não me engano ele já foi dispensado em razão desse depoimento ele declarou que já viu essa condomínia ficar filmando o serviço da imagina eu ficando aqui filmando fazendo a sustentação oral filmando o serviço prestado vossa excelência é isso que essa condomínia fazia e se não bastasse declarou a testemunha que já viu por duas vezes presenciou a senhora Mônica chamando a atenção da reclamante pelo serviço prestado chamando-a de porca ora esses fatos aqui foram assim já induzem ao reconhecimento das agressões sofridas pela reclamante em razão repita-se utilizando as frases da prova reclamada condutas antissociais de pessoas desqualificadas que é essa condomínia mas veio a contestação ainda excelências e teve um care code que é uma forma de você visualizar o vídeo e você consegue com o iphone você consegue visualizar o vídeo do síndico que sofreu uma agressão dessa condomínia juntamente com seu marido o síndico teve o rosto desconfigurado foi para o hospital atendimento de emergência e veio a reclamante se apartar dessa briga e logo após elas passou por receituar dos médicos com o diagnóstico de estresse pós-traumático vivenciou uma situação que causa estresse e foi aí repassado receitado inúmeros medicamentos pesados que ela faz uso até hoje porque se um condomínio sofre leva um soco no rosto quebrou o rosto desse síndico o que vai ser dela que já vem com essas agressões sendo sofridas reiteradamente conforme a própria contestação reconhece então pedindo vênia esse fato eu nunca despachei em gabinete aqui eu fui ao gabinete de vossas excedências porque é um fato que me chamou atenção 98% das ações que eu tenho aqui eu advogo para reclamada mas esse fato aqui me chamou muita atenção em razão da situação vivenciada por essa empregada que não tem a quem recorrer se não a essa especializada então pede o justiça vou fazer uma crédito primeiro realmente eu devo cumprimentá-lo que o Lúcio Procurador foi logo no início quando o processo foi distribuído e eu fiz questão até de acrescentar alguns fundamentos no Robs também nesse caso e o principal que eu nunca testemunha ouvida que foi esse que não me trouxe qualquer credibilidade com certeza também não leu o juiz de primeiro qualquer credibilidade é que ele saiu quando a reclamante iniciou o trabalho então ele não teria como ter visualizado todos esses fatos que ele alega no depoimento dele essas informações prestadas isso é meu juízo de valor no depoimento dele agora em relação ao chamado assédio moral nessa briga a briga não foi a reclamante foi apartar a briga entre o morador e o síndico e ela mas e a questão da defesa admitir esses fatos a defesa admitiu esses fatos mas que dano mora não sei que essa síndica aí aqui essa síndica que essa moradora essa condomínio não mas não em relação a esse fato específico você aceita essa briga que ela foi realmente intervindo para você parar é questão do meio ambiente de trabalho porque aí nós estamos tratando a relação entre empregado e empregador do condomínio é porque o condomínio se o condomínio daria o condomínio tem que responder mas só teve uma testemunha mas ela devia não fez isso sim mas no caso se for um caso o condomínio tem uma relação contra o condomínio mas você não pode para gata ali eu sou condomínio o condomínio chega lá eu xinga eu falo o que quiser qualquer tem que responder nesse caso é o condomínio e tem direito de regresso contra uma pessoa aqui pelo que leu da defesa eu vou até te mostrar aqui na defesa vou abrir a defesa aqui só para eu posso eu relato duas não vou abrir a defesa não tem como eu estou aberto página 38 não tem aqui tem ela aqui não sabe interessa quem agora não é eu quero aqui é isso que eu falo depois o condomínio eu estou respondendo o cara tem uma ação eu tenho direito de regresso só um minutinho que eu estou na parte eu só pedi uma matéria de fato o doutor beck fez menção de que o porteiro ele saia antes o porteiro ele saia 7h40 7h30 e a reclamante começava a sua jornada a 6h30 então é só o porteiro o porteiro também deu notícia a questão é a contestação com relação a essa só um minutinho que eu vou mostrar a defesa pelo que eu estou falando só um instantinho vamos adiar a gente olha a defesa está muito ao contrário mas pode olhar não o que é a defesa aqui foram pelos condomínios ademais meio diante da premissa que ele só alega como há de argumentando ainda que fosse na premissa e que passa figura de imperial perante os funcionários dos condomínios o fato é que no caso entelo o próprio sim da época foi vítima da moradora isso que ele falou mas e para cima para cima não para cima ele nega tudo da ausência de prova em relação aos fatos legados na inicial e já começa com um tópico assim incumbe a reclamante o ônibus da prova quanto aos fatos constituídos de seu direito sendo certo que no caso inteiro não há sequer um indício de prova suficientemente robusto capaz de comprovar a responsabilidade do condomínio pelos supostos danos descritos na inicial de tal sorte como será melhor demonstrado nos tópicos adiante em que pese os fatos terem supostamente ocorrido dentro do condomínio ou seja supostamente o condomínio ou seja das supostas eles não estão admitindo não eles só falam das supostas condutas mas a defesa eu estou lendo a defesa página 4 da defesa em momento algum ela afirma que houve prática dessas coisas ela fala supostas 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 a defesa a defesa a defesa é que a ausência de abusos cometidos pelo condomínio de fato o condomínio não cometeu nada o condomínio síndico não praticou nenhum ato contrário a reclamante nesse sentido chama atenção que a própria contestação apresentada o que se verifica em casa lamentável incidente provocado por falta de possibilidade da sociedade você vê que ele faz a rádio argumentando de tal sorte ainda que se admita ou seja só a rádio argumentando depois de contestar tudo que nos condomínios qualquer condomínio se equipara a figura do empregador é evidente consensamente que a situação descrita na inicial não é hipótese de abuso praticado só fez a de argumentando isso mas a dia eu acho melhor que você vê a defesa eu procurei se o máximo é o possível ninguém está questionando o doutor Jorge sempre examina mas até para nós julgamos não, mas eu acho que é válido aqui hoje nós já adiamos vários isso faz parte do julgamento faz parte do nosso julgamento que a gente prefere às vezes adiar e examinar até porque o entendimento humano é subjetivo claro fica batendo boca aqui e o entendimento humano é subjetivo eu só vou fazer uns conhecimentos doutor 10 segundos é porque quando eu fui fazer a impugnação eu entendi da mesma forma do doutor a tese é eu não sou responsável é quanto a isso não tem problema o condomínio é responsável não há dúvida nenhuma aqui é isso que o doutor você já listou isso que ele fala assim nenhuma das sócias descritas já foram motivadas pelo fato de a reclama de manter vinho e emprego no condomínio aí sublinha aqui fala pelo contrário que se verifica em casa é um lamentável incidente colocado pela facilidade e socialidade é um condomínio específico é um morador do patrícia conforme descrito na própria inicial trata-se que esse é um aparentemente desequilibrado de comportamento conforme descrito às vezes ele está só argumentando igual o doutor Jorge falou mas nós temos que examinar vamos olhar fica adiado para a próxima semana semana que vem é, não vai nem na outra semana já chega e já vem tá próximo então por favor lá atrás número 48 48 da pauta RIO 11753962017 inscrito doutor Fernando César Teixeira pelo recorrido qual que é o número? 48 48 é 1175396 é 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 11753 é será admitido dessa forma não foi só igual o doutor Jorge nou se tiver ocorrido holders engraçado agora não estou achando 11753 não ele não tem uso quer saber a questão da prova agora se ele admite ele já tem que pagar o chão mas que também às vezes é como o cinturamento Ah tá, eu fiz uma observação Nesse aí Mas aí você entendeu Não entendi Igual eu estou falando também Pode ser até que seja O síndico lá que fez Vamos entregar essa mulher aí De uma vez também Ele negou-se tudo Sempre supostamente Aí supostamente já é diferente Todos os paráforos supostamente Agora a testemunha dela foi fraca Aqui Eu vou ler Você está pelo reclamante ou reclamante? Eu estou dando provimento Naquela questão de IPCA De atualização de 10 de julho De 2017 O IPCA a partir de 11 de julho de 2017 Só a questão da TR Depois O resto é mantido tudo Presidente Aqui eu já passei pra ele A questão do Essa questão do Banco Itaú Eu fiz Esse Já passei pra ele Só a questão do IPCA Que eu fiz adequação Mas eu fiz uma menção aí pra vocês Não há documentação Ah é aquele caso Aquele caso que nós já julgamos Eu olho o documentação Isso Nós discutimos aqui Que tem que olhar casa a casa Se tem documentação Se tem comprovação Por isso que eu fiz essa observação Então está certo Então ele está só fazendo isso Você quer se manifestar? Não, não Eu estou de acordo Eu estou de acordo Nós já fizemos esses acertos aqui Então Ok, obrigado Atenção unânime Seu voto relator Próxima Aqui só pra te falar Você tem muita ação do Banco Itaú Quando há essa comprovação Por documentação Tá? A gente É, se o banco vem comprovando Que era um cobrando E passou a tomar outro Ou cobra o mesmo Tá? Você está falando que aí É uma deliberação da turma Que nós fizemos Agora quando vem aqui No seu caso não há Então nós Mas o banco tem que vir Demonstratar Olha Ela pagava X E continua pagando X Tem muitas ações Mas teve uma aqui Outro dia que ele juntou Aí nós não demos Aliás Aumentou Aposentou Aumentou Quando ele junta A gente Corta o banco Então tá bom Até logo É o próximo O que é? Número 51 da pauta É o Ropes 12 193 37 2017 Boa ideia Boa ideia É Recorrente aqui Michel Dias Secretor Sistema Sistema Coitado Ficou possível Tal, tal, tal Vamos ver se aí É o seu favor Foi adiado? O processo tinha sido adiado? Você é agravante? Não, isso aí não agrava não É Ropes Repustou pelo recorrente Processo 12 1293 Ah, 12 Peraí, eu fiz errado Michel, não é? Michel Dias Não tá certo Eu tava fazendo a leitura errada Sistema Sistema Falei, nossa Foi a última E foi adiado Aí é ruim O provimento do reclamador O parceiro O provimento do reclamador Michel, né? Sim Vamos lá Tá, eu tô conhecendo Do recurso Do reclamante Para negar o provimento E dando o parcial O provimento do reclamador Para excluir A condenação O pagamento adicional Para a cúmula de função E seus reflexos No resto Eu tô mantendo a decisão Eu ia fazer a sustentação Para tirar a condenação A cúmula de função Pedindo a contradita Da testemunha Porque aconteceu isso O reclamante Foi testemunha dele Em outro processo E teve a contradita E não aceitou Mas aí seria contradito Para tirar a cúmula de função Não, mas aí foi melhor Se já tirou Tá ótimo É, acho que foi melhor Obrigada Tá de acordo Tô de acordo Então, a decisão Não é a mistério Do voto, sei lá Boa tarde É, olha Pelo menos Dezessete horas Três horas Não vai muito triste Manda a turma De lá pra cá Que a gente Exatamente Mas é sempre bom Entragar A gente sai um pouco Do escritório É, é, é Bom também É, fica escutando Um, 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 outro Aí Bom Isso Boa tarde Deus abençoe Os demais processos Os doutor Jorge Também foram Fizendo decidido De conformidade Com os votos De registrados Eletronicamente Tem mais algum Pendente Aqui nesses Esse um aqui A Neymar Pereira Sessão Esse é um ED Do Ministério Público Ah, um ED Do Ministério Público Exceção A parte Ah, tá ED Então, todos os EDs Foram julgados Os demais processos Do doutor Jorge Também ficam julgados Em conformidade Com os votos De registrados Eletronicamente Do doutor Jorge